Música Ah apartment galo Amigos do Peladranete entramos ao vivo em definitivo pra mais um peladinha meus amigos eu to aqui com ele show do Vitinho, tudo bom show? Tudo bom Gabu, apesar da seleção brasileira ser a maior decepção da história do universo. Sim. Canta, canta, né? Fernando Maidana. Tudo bom, Fernandinho? Tudo bom, Gabu? Pelo menos a seleção acabou com a esperança, né? Que devia ter acabado antes. Então agora não tem mais esperança, tá tudo certo. Tá verdade. Pois é. Canta, 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 minha vida. Tudo bom, Vivi? Tudo bom. Alegria, então. Vamos começar, então. Falar um pouquinho de futebolzinho, vamos embora? Vamos embora. Acho que não tá muito bom, não, hein? Tá tudo bem, tá tudo bem. Então vamos, meus amigos. Ó, começar o programa de hoje. Eu não quero correr com essas partes do programa que não falam sobre seleção, porque o tema do programa de hoje é seleção, né? Vamos falar já, mas calma. Antes, lembrar a galera do Rio Grande do Sul de apoiar. Tem um link pro Apoia-se aí, que tem planos de campanhas coletivas ali de recomeços e campanhas coletivas de ações coletivas, de fato, né? Então, com MST, MTST, todas as operações lá pra ajudar o povo do Rio Grande do Sul a se recuperar da tragédia climática. Se você puder colaborar, lembre da galera lá que vai levar um bom tempo pra superar todo esse problema que aconteceu aí das chuvas, das enchentes em maio em diante. Então, lembre de ajudar o povo do Rio Grande do Sul com o que você puder, com o que couber no seu orçamento, seja de outras formas também, né? O Maidana sempre cita aqui, doando sangue, doando mantimentos, doando roupa, doando o que você puder. E, é claro, se você tiver campanhas pessoais de amigos seus, dê preferências a essas pessoas que estão lutando pra se recuperar e se reerguer depois de tudo tão trágico que aconteceu. Tem o site do Peladinha, peladranet.com.br, novo, que tem link pra tudo, de redes sociais aqui, grupo de Telegram, redes sociais particulares. Na descrição de todos os episódios tem também, então se você estiver ouvindo isso no aplicativo, no agregador, você pode simplesmente clicar e já seguir a gente em tudo que é canto. Mas sigam a gente aí nos perfis pessoais, Vitinho vive postando vídeo engraçado de comédia dele ali, o trabalho dele, as animações, tá fazendo muito vídeo maneiro. Porra, eu acho que essa foi a melhor definição que já deram na minha vida. Vitinho vive postando vídeo engraçado de comédia. Porra. Mas é isso, a galera tem que seguir a gente, seguir o Maidana, seguir o Vitinho, me seguir também, pra não perder o que a gente faz além do Peladinha. Então, sigam aí as redes sociais, tem link no post, link lá no peladranet.com.br, como se a gente fosse um álbum de figurinha, mostrando todas as nossas figuras ali com tranquilidade. Enfim, lembrar que a gente abriu colaboração por Pix também, no e-mail, que é o e-mail das cartinhas aqui também, podcast.peladranet.com.br, é a chave Pix pra você colaborar com a gente, com o Coberta Menos Forçamento, no nosso financiamento coletivo. Tem também no peladranet.com.br, as informações do financiamento coletivo, com metas coletivas, recompensas individuais, pra você saber o que você ganha se você colaborar. Tem lá as informações, né? No site do Peladinha, peladranet.com.br. Então agora temos o Apoia-se, temos o Patreon, pra você que é de fora do Brasil e quer mandar em moeda estrangeira, e tem também o Pix. Temos feito projetos paralelos aí, fábrica de filmes, mal acompanhado, dentro da minha cabeça. Essa semana, dentro da minha cabeça, é com o Thiago Queiroz, paizinho vírgula aí, que produz conteúdo sobre, é um psicanalista, ele fala sobre paternidade, mas fala também sobre emoções de maneira geral, sobre sentimentos. Então foi um programa muito maneiro, a gente falou um pouco sobre se sentir digno de admiração, né? Você lidar com elogios, poder, não é nem só lidar com elogios, mas lidar com essa necessidade de agradar que a gente tem, e de se sentir digno de admiração. Então, papo bem cabeça, bem bacana lá dentro da minha cabeça, da minha semana. Começar com um giro pelo Brasil aqui, tá? Fim da espera, Vasco anuncia retorno de Felipe Coutinho, sem exagero nenhum, a maior contratação da história do futebol mundial, Felipe Coutinho no Vasco. Confirmado. E nenhum exagero. Foda demais. Nenhum exagero. Vou falar a real, assim, brincadeiras à parte, obviamente teve um pouquinho de exagero. Muito foda ver um cara com a idade que ele tem, com 32, voltando para o Brasil para jogar no time que revelou ele. Ainda mais, cara, que o Coutinho, ele estava no Qatar e tudo mais, mas ele tem idade, pô, para estar jogando em alto nível, sabe? Não é um jogador que chega aqui morto, quebrado, depois de lesões, etc. Ele chega inteiro. Isso é legal, pô. É, e eu acho que o Coutinho é um dos caras que na verdade só não está na Europa ainda por conta dessas lesões que ele teve, né? Meio que foram transformando ele num cara que parece que não é tão confiável para o futebol europeu. Mas acho que até isso diminui aqui no Brasil. Eu acho que não é nem tanto lesão, viu, Vitinho? Acho que o que mais quebrou o Vitinho, tudo bem, ele teve algumas lesões e tal, mas não foi aquela lesão tipo de... Coutinho, né? Com o peligamento. Quem que eu falei? O Vitinho. Você falou o Vitinho, né? Que caralho. E eu não me quebrei não, pô. Eu posso jogar. Eu tô aqui tranquilo. É, o ponto é, eu acho que o Coutinho, ele não, o que fudeu, ele não foi tanto a lesão. Foi muito mais... Cara, quando ele foi para o Barcelona, tudo que aconteceu ali também de expectativa não realizada, né? Jogando bem, mas jogando muito coadjuvante. O retorno dele para o futebol inglês, lá no Aston Villa, foi um ótimo retorno nos primeiros meses. E é por isso que eu acho que o Coutinho tem muito a dar ainda. Aqui no Brasil ele vai ter duas coisas. Primeiro, a necessidade do protagonismo, que ele não tem desde que foi ao Barcelona. E vai ter paciência da torcida do Vasco com ele, que abraça ele como cria da base. Então, acho que ele chega num momento bom para o Vasco, um momento bom para o Coutinho. O Vasco quer o The Rock do futebol e veio para mudar a balança de poder do esporte bretão no mundo inteiro. Acho que agora, quem jogou futebol jogou, quem não jogou não joga mais. O Super Vasco de Rafael Paiva está aí. Não, não. É isso. Só existe o Super Vasco e o Super Cruzeiro também, precisa ser comentado aqui, né? Sim. Inclusive, queria dizer um negócio sobre o Matheus Pereira, Vitinho. Gênio. Se você não está acompanhando o fenômeno do futebol mundial, vulgo, deixando o Messi no chinelo, o Matheus Pereira jogar pelo Cruzeiro. Bizarro. Simplesmente comece a assistir, tá? De verdade. E assim, a gente está exagerando desde o começo aqui e tal, mas ele realmente... Não, ele está jogando bem pra caralho. É o melhor jogador do campeonato, é o melhor jogador do campeonato até agora, o Matheus Pereira. É, eu acho assim, das últimas rodadas, pelo menos, dá pra dizer que o Matheus Pereira vem se destacando de uma maneira incrível mesmo, jogando muita bola. E acho que na posição dele, Vitinho, eu concordo com você, ele é o cara com mais destaque no campeonato no momento. Bizarro, é bizarro. Porque o Cruzeiro nem tem os reforços ainda e está em sexto com ele metendo cinco gols, ele está jogando muito. É verdade, jogando muito bem o Matheus Pereira. E cara, de verdade, eu já falei isso do Felipe Coutinho, eu vou repetir aqui. Eu acho que de verdade, ele vem num momento que o Vasco está se reerguendo, está bem, está jogando bem. Hoje à noite, enquanto a gente grava aqui, tem Vasco e Corinthians, né? O Corinthians numa fase complicada, o Vasco é cheio de reabilitar o Corinthians, inclusive de perder pro Corinthians em casa. Eu acho que é um momento diferente nos últimos anos, cara. O Vasco está, pô, chegando na virada do primeiro turno do Brasileiro, está com o time em ascensão. O sonho do primeiro lugar da segunda parte da tabela é real demais. É real demais! É real, Maidana! Eu estou sonhando! Eu sonho com na 36ª rodada estar livre do rebote. Olha, estou arrepiado aqui de falar isso. Eu queria. A gente está descobrindo o Maidana, ele está indo para um outro grupo agora, o Maidana não faz parte dessa conversa. Ele está sendo humilhado, complicado mesmo, está difícil. Eu sabia disso, eu sabia disso há muito tempo, gente. Quem me conhece sabe, tá? Eu estou aqui sem maquiagem, quem me conhece sabe. Você saber que o Corinthians estaria na merda é uma coisa, agora o Vasco e o Cruzeiro não estarem junto que é a surpresa, Maidana. É verdade, é surpreendente. É verdade, isso é realmente. Exato. Você tem que valorizar o que o Vasco e o Cruzeiro estão fazendo. Inclusive o Cruzeiro deixou uma sapecada no Corinthians no fim de semana que a gente não vai nem comentar aqui que o Maidana já está triste. Obrigado. Você é um verdadeiro amigo. Grande amigo, amigo. Mas, ó, passando de Coutinho no Vasco, estou empolgado, estou feliz, estou contente para caralho. Eu sou muito fã do Coutinho, não só por ele ser do Vasco, mas, cara, Copa de 18, cansei de elogiar o Coutinho por aqui, acreditei muito nele. Acho que ele é um grande jogador mesmo. Da geração, do Neymar e dele, ele é o segundo melhor da geração. Então, legal ver ele voltando ao Brasil, principalmente no meu time. Puta, é simbólico demais. E foda o que ele fez também, a postura dele de ir para o Vasco, achei foda, porque tinha proposta de todos os times, ele podia ir para qualquer um. Não, e ele falou, né, lá no começo, até cheguei a brincar, o Vitor Soares também falou aqui quando ele gravou, que se o Coutinho não voltasse era questão de porrada mesmo, porque não tinha muito o que fazer com ele, ter que apanhar. Mas, brincadeiras à parte, é engraçado como o Coutinho, de fato, ele prometeu praticamente. Então, muito maneiro ele, de fato, concretizar isso. Falando em Vasco, o Corinthians anunciou o ex-Vasco, Ramon Dias, como seu novo técnico, e é isso, hein, Maidana? Mas, Ramon Dias, eu vou falar real aqui antes do Maidana dizer, ótima contratação do Corinthians, fez milagre pelo Vasco ano passado, pode fazer pelo Corinthians esse ano. Será? Será que o meu teoro cai duas vezes? Consegue salvar mais um? Cara, eu vou te falar, velho, olhando para a tabela do Brasileirão hoje, tá, minha visão, não sei vocês, mas eu olho para Juventude, Vasco, Criciúma, Vitória, Cuiabá, Corinthians, Grêmio, Atlético-Guinense e Fluminense, como times que vão disputar esse rebaixamento aí. A segunda página é meio que essa. O Galo, o Inter, estão nesse meio, acho que é difícil, eles devem subir um pouquinho de posição. Agora, esses nove que eu falei, que é Juventude, Vasco, Criciúma, Vitória, Cuiabá, Corinthians, Grêmio, Atlético-Guinense e Fluminense, esses nove devem estar na segunda página da tabela, não devem subir muito. O Corinthians não está tão longe, cara. Eu acho que o Ramon Dias tem jeito, situação, e tem tanto time lutando para cair, Maidana, não é nem para não cair, para cair, parece que é um esforço. É verdade. Cara, o Cuiabá teve aquela sequência de vitória, já está cinco jogos sem ganhar. Enquanto existe o Fluminense, está tranquilo a situação do Corinthians. Cara, o Atlético-Guinense está mal, o Criciúma ainda tem dois jogos a menos, por conta dos jogos adiados, ainda assim, é um time que vem jogando mal também, oscilando muito. Já falei do Cuiabá, mas o Grêmio está colaborando também. O Atlético-Guinense, para mim, é um dos piores times do campeonato. É isso que eu ia falar, se o campeonato acaba agora, cai Corinthians, Grêmio e Fluminense. Que delícia. Imagina, vamos acabar agora? Vamos, vamos encerrar. Vamos dar um, vamos dar um. Faça alguma coisa de on-textor. Não, não, não. O Min já fechou aí, sétimo, pegar uma sul-americaninha. Que isso, tanto que eu torci para Vasco se salvar, gente. Agora é cada um por si, Maidana, cada um por si, não tem jeito. Ah, Maidana, agora é, se vira aí, irmão, e o Corinthians sendo atrás do Balotelli, aí, vocês viram essa fita? Ah não, ah não, cara. Cara, basicamente, o Augusto Melo se reuniu, a notícia aqui do UOL, do André Hernando, Bruno Andrade, do Felipe Silva, falando que o Augusto Melo se reuniu com o Balotelli, avançando pelo atacante. Vou dizer, ô Vitinho, o Neto tá putaço, tá? O Neto falou, é tão sem noção, vocês não pensam na instituição, como é que pode o Balotelli ganhar 2 milhões, e o time não tem dinheiro nem para comprar colchão? Como é que vocês querem contratar o Balotelli, sendo que vocês não tem dinheiro para pagar o Matias Rojas? Primeiro que assim, Neto, Corinthians no hotel, tá? Não precisa comprar colchão não. Fazer o que com colchão? É porque a gente vai cair, pô, é para amaciar a queda. Não se faz copa com colchões, mas brincadeiras à parte, cara, investir no Balotelli em 2024, para mim é, caralho, é Telex Free, comprar Telex Free agora. É uma loucura, é isso aí que o Neto falou, é realmente não pensar na instituição, porque o Coetitiz tá fudido, ele tem que tirar dinheiro, tem que contar moeda embaixo do colchão, é isso, tem que comprar colchão para contar moeda embaixo. Cara, Augusto Melo só não quer ser rebaixado na gestão dele, mas assim, no máximo, se ele se endividar com o Balotelli, o máximo que ele vai fazer é empurrar isso com a barriga para o próximo presidente. Ah, e vai foder o time, cara. Pior ainda? O Balotelli, a gente tava comentando aqui, o Balotelli não veio para jogar, mano. É. Se vai contratar o Balotelli, contrata o Will Smith. Isso! Porque é a mesma merda, é a mesma merda, cara, ele não vai jogar. E o Smith, se precisar, ele dá um tapa na discussão, na briga. Dá um tapa, exato, gente falando que o Corinthians precisa de algo midiático, sabe? Como foi o Ronaldo trazer um grande jogador e tipo, beleza, foda-se, não vai jogar, mas vai vender camisa, vai levar a gente para o estádio. Gente, quem vai ver o Balotelli, cara? Quem vai ver o Balotelli, tá ligado? Exato, quem quer ver o Balotelli no Brasil, cara? É diferente do Soares, pô. Se fosse há 3, 4 anos atrás, sei lá, trazer o Teves para se aposentar no Corinthians, é muito diferente, mano. É muito diferente você trazer um cara que não tem identificação nenhuma com o Brasil, sabe? Porra, nada a ver, mano. Tem nada a ver isso aí. Isso é loucura. É um cara que é conhecido por ter tido uma carreira que durou, sei lá, um, dois anos, sei lá, quanto tempo o Balotelli jogou. faz tipo 10, 11, 12 anos que o Balotelli não joga bola de verdade, gente. Pelo amor de Deus, cara. É um bagulho assim de, pô, o Balotelli foi bem no City lá a última vez que ele foi bem, acho, na Inter, no City. Depois disso foi só tragédia, pô. Não dá, cara. Não dá, mano, de verdade. E um jogador que é conturbado, mano, problemático. Problemático, exato. Eu acho bizarro também. É meio que como a galera contratando o Adriano lá, o Atlético Paranaense contratando o Adriano lá na década passada também. É meio que a mesma contratação. A diferença com o Adriano, pelo menos, é brasileiro, né? Balotelli não faz sentido nenhum, cara. Um salário caro, um jogador estrangeiro, que não tem a cultura do Brasil, vai morar em São Paulo, não vai sair da Augusta. Ó, complicado, hein? Só balada. Mas vai ser legal encontrar ele na Augusta. Eu beberia com o Balotelli. Jogar uma sinuquinha. É. Eu cantaria no karaokê com o Balotelli, com o Balotelli. Calotelli é bom demais, Calotelli, hein? Calotelli! Esse é o paquete. A gente não vai ter. Não vai, é, não vai. Hashtag Calotelli, então vamos ver. Ó, vamos seguir, tá? Duas coisas pra gente fechar esse primeiro bloco de giro pelo Brasil. Primeiro, isso aqui não é pelo Brasil, mas só pra avisar, vocês viram que o Mbappé vai usar a 9 no Real Madrid, tá confirmado, né? Então, vai seguir o caminho do Cristiano Ronaldo que chegou com outra camisa. Provavelmente ele vai querer pegar a 10 do Madrid no ano que vem, ou no seguinte, quando o Madrid aposentar. Então, essa é a teoria, né? Do Real Madrid. Acho que vai ser isso mesmo. Valverde pegou a 8, Camavinga mudou da 12 pra 6. Xomeni virou 14, ele era 18, pegou a 14 do Roselu, que saiu pro Algarrafa do Catar, pra tristeza do Vitinho. Guller, joia da Turquia na Euro, pegou a 15, e o Valerro, que tá retornando de empréstimo, que tava no Granada, ficou com a 18. Então, já mudaram aí os números do Real Madrid. Legal o Mbappé com a 9, tá? Legal e um indicativo que talvez ele jogue de centroavante mesmo. É, sim, sim. Mas ele podia jogar, né? Diferente do que ele fez na Eurocopa. Isso. Pô, no último jogo ele jogou, tá? No último jogo ele jogou. Na semifinal ele resolveu, ele estreou. É verdade, é verdade. Não jogou pra caralho, mas jogou. Dá pra dizer. É, jogou o futebol. Assim, é isso que eu tô te falando, entendeu? Hoje o Gabriel Verão, do Cruzeiro, joga mais do que o Mbappé. Não, para, vamos parar com o exagero. Não tô falando, não, não é assistir o campeonato, Vidani, é ver o campeonato. Tá bom, vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico. Traz a França pra jogar aqui o Brasileirão. Fato bizarro da semana. Confesso que a frase traz a França pra jogar aqui o Brasileirão me quebra um pouco, tá? Muito boa, cara. Muito maravilhosa. Ó, o Fato bizarro dessa semana foi trazido pelo ouvinte Arthur Araújo por e-mail. Ele mandou pra gente o link da notícia do relatório do STJD que permite ver nomes de jogadores de São Paulo e Fortaleza acusados por Textor. Basicamente, a matéria do GE publicada dia 5 de julho comentou que o documento do STJD, que tem os nomes ali cifrados, tem um erro quando você copia e cola, dá pra ler o nome dos jogadores que estavam cifrados ali criptografados no documento. Eita. Então, a matéria revela quais são os jogadores que o John Textor aí acusou. Basicamente, só pra deixar claro, o auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva da STJD pediu sexta-feira dia 5 de julho que o dono da SAF do Botafogo, o John Textor, seja suspenso por seis anos e multado em dois milhões de reais pelas frases sobre manipulação no futebol brasileiro. Basicamente, o auditor considera no seu relatório que não faz sentido nenhum a acusação do John Textor e no relatório, como eu falei, no site oficial do tribunal publicado ali, dá pra você copiar e colar o texto e ver o nome dos jogadores. Então, basicamente, o John Textor afirmou, segundo o auditor, sem mostrar prova nenhuma, que cinco jogadores do São Paulo manipularam uma goleada sofrida por 5 a 0 pro Palmeiras do Brasileirão de 23 e quatro jogadores do Fortaleza excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos em uma derrota pro Verdão em 2022. Ele usa esses dois jogos aí nas acusações. O Textor nunca publicamente citou o nome dos jogadores que acusa, dizia que não tinha intenção de expor os atletas, no fundo, acho que ele tava se protegendo pra, né, também não parecer uma acusação nominal, mas era. Quando ele depois da CPI da manipulação do Senado em 22 de abril, ele disse que os nomes, ele contou os nomes só em sessão privada, né. Basicamente, então, lembrando, teve Palmeiras 4, Fortaleza 0 no Brasileirão de 22, o Palmeiras já era campeão brasileiro quando ele entrou em campo com o título já garantido pra esse jogo e o Textor diz que os jogadores aí excederam os limites que estabeleceram as evidências claras e convincentes de manipulação. Os quatro jogadores são Juninho Capixaba, que hoje tá no Red Bull Bargantino, Tinga, que segue no Fortaleza, Marcelo Benevenuto, que hoje tá no Curitiba e o Fernando Miguel, hoje no Ceará. Procurado pelo GE, o Fortaleza respondeu que não foi notificado e não vai se manifestar, mas em abril havia repudiado as acusações do Textor e prometeu tomar medidas judiciais contra o empresário, ou seja, vem processo aí pro Textor do Fortaleza. Outro jogo é Palmeiras 5, São Paulo 0 pelo Brasileirão de 23. O Tricolor já tinha vaga na Libertadores, o Palmeiras ainda não era campeão brasileiro, que ele conseguiu só no final e graças ao título da Copa do Brasil, que o São Paulo já tinha a vaga na Libertadores. E aí o Palmeiras goleou o São Paulo no fim do ano passado, a galera ainda está fresco na memória esse jogo. E aí, para quem não lembra, qual que é o rolê? As acusações do Textor aos jogadores de Fortaleza de São Paulo foram feitas com base em relatórios gerados por inteligência artificial. O STJD afirma que o John Charles Textor contratou os serviços da empresa Good Game a pretexto de forjar pretensas provas acerca de falsas manipulações de partidas em prejuízo dos direitos das pessoas físicas e jurídicas injustamente por ele acusadas. Basicamente, no caso aqui, os jogadores de São Paulo não esqueceram os limites estipulados inteligência artificial no jogo são Diego Costa, Rafinha, Gabriel Neves, hoje no Independiente, Beraldo, hoje no PSG e o Caio Paulista, hoje no Palmeiras. São Paulo disse que não vai se manifestar, mas o clube repudiu as acusações do Textor e protocolou interpelação criminal contra o empresário. O presidente do Tricolor, Júlio Cazares, chegou a chamar até o empresário americano de irresponsável sobre esse assunto. Outras citadas no documento como vítimas, pelo STJD, estão árbitros como Rafael Claus duas vezes, Ramon Abateabel, Rodrigo José Pereira de Lima três vezes, Rafael Rodrigo Klein, Rafael Klein, Rafael Trassi, Wagner do Nascimento Magalhães e o Sávio Pereira Sampaio. Os clubes são citados como vítimas também, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza. Basicamente, saiu o resultado do STJD e o Textor não foi considerado como alguém que falou a verdade pelo STJD. Vai se fuder. Mano, o cara me mete um chat GPT pra criar provas contra... Meu Deus, é loucura isso aí, tá? É loucura. Esse é o resultado do STJD, a gente tá afirmando isso, mas é isso, a STJD afirmou que ele forjou pretensas provas, Esse é o pretexto do Textor contratando os serviços da empresa Good Game. Cara, sinceramente, a gente sempre soube que no Brasileirão a arbitragem é zoada mesmo, a gente critica, tudo mais. Mas a acusação do Textor nunca apareceu ter pé nem cabeça, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. É, sempre foi doído, né, mano? Perdeu o campeonato por culpa da incompetência do próprio Botafogo e depois saiu querendo botar a culpa nos outros. Então, é ter consequência dos atos, mano. Não achar que por mais que seja bagunça, é a nossa bagunça organizada, que ele pode fazer o que quiser e sair impune. Exato. É, e é foda porque também ele tá num lugar, assim, que parece que ele quer um respeito por ele ser de fora, por ele, sabe, que ele não tem, assim. Ele nunca conquistou esse respeito que ele acha que ele deveria ter como uma figura que, porra, cala a boca, cara. Toda hora que ele fala dá vontade de mandar ele calar a boca, só isso. É. E ninguém, cara, assim, ninguém, por mais que tenha respeito a alguma coisa, você pode afirmar um bagulho desse sem prova, cara. É muito grave, pô. É muito grave. Manipulação de resultado é muito grave. Imagina que lá em 2005, no campeonato que o Corinthians roubou, quer dizer, que roubaram pro Corinthians, quer dizer, que voltaram ali toda a máfia da arbitragem, fossem todas acusações inválidas, tá ligado? Fosse tudo mentira. Pô, olha o caos que se cria num campeonato, né? Olha o caos todo. E, assim, a torcida do Botafogo tem gente, o Felipe Neto, não pode ver um erro contra o Botafogo que já começa a fazer tweet e o Texture tem razão. É uma vergonha, cara. Nossa, parece até o Dorival. Reclama de tudo. É uma vergonha. Cara, realmente, assim, é uma vergonha, é uma tristeza, mas foda-se, né? E, assim, torço pra que se foda mesmo. Esse TJD tem que punir exemplarmente o Texture, cara. É isso, mano. O cara não pode sair acusando sem prova desse jeito. Se é esse resultado do julgamento, bicho, a punição tem que ser exemplar. Eu acho que a punição dele tinha que ser trocar ele de lugar com a Leila Pereira. Ou com o Abel, hein? Ele tinha que ir pro pro papel do Abel. Tinha que ser treinador do Palmeiras. Nossa, de um texto técnico do Palmeiras ia ser muito bom. Pode ser também. Pode ser. Isso é muito bom. Resolve tudo. Abel, fora do Palmeiras, acho que é uma solução boa também. Também. E é isso. Copa América! Vamos falar aqui do Brasil eliminado pro Uruguai nos pênaltis nas quartas de final. Vamos falar aqui do resultado do Brasil na Copa América pra depois falar de Argentina finalista e tudo mais. Daqui a pouco que tem viagem no tempo pra falar sobre a Colômbia e o Uruguai que ainda não rolou enquanto a gente tá gravando, enfim. Sem Vini Júnior suspenso pelo cartão amarelo idiota que recebeu contra a Colômbia no comecinho do jogo na falta no Rames, o Brasil só empatou com o Uruguai por 0x0 e perde nos pênaltis após cobranças terríveis de Militão e Douglas Luiz. Douglas Luiz pelo menos bateu na trave, né? O Militão bateu pra fora. Foi o contrário? Não lembro, mas tudo bem. Perder os dois pênaltis. É isso. Terrível. Primeira coisa que eu queria falar. Não consigo culpar nem o Militão nem o Douglas Luiz pela eliminação. Eu acho que perder pênaltis faz parte. O problema foi o jogo, aliás, o problema foi a Copa América do Brasil, tá? Eu não vou nem pegar o jogo contra o Uruguai porque pra mim, não sei pra você, gente, mas foi um dos melhores jogos que o Brasil fez na Copa América foi contra o Uruguai. Menos piores, talvez eu vou usar. É mais seguro. Foi um jogo seguro, pelo menos, do Brasil. É. Não foi um jogo bom ofensivo, mas o Brasil não passou dificuldade em nenhum momento. Exato. Eu também acho que o Uruguai não quis, tá? Ah, não. Discordo. O Uruguai veio pra bater no Brasil de uma forma... Não, mas bater no Brasil é diferente de jogar pra ganhar. Ah, mas eu discordo, cara. Tiveram várias chances ali. O Uruguai veio pra um jogo truncado assim como o Brasil e por isso não teve jogo, cara. Não teve jogo. O Uruguai não quis jogar do mesmo jeito que ele jogou contra os outros times que ele jogou antes. Cara, eu concordo, mas assim, respeitaram o Brasil demais ali no Uruguai, concordo também. Mas eu acho que assim, mano, Darwin Nunes criou, a gente deu chance, inclusive, pro que é imperdoável geralmente, que é deixar o Valverde bater de fora d'água, ele deu dois chutes ali. É que ele não acertou, mas o Valverde é aquele lance, mano. Você vai deixando ele bater o Bora, ele encaixa uma bola na gaveta que só ele consegue fazer. Então assim, Brasil deu mole pro Uruguai e o Uruguai até que aproveitou, cara. Darwin Nunes pra mim fez um bom jogo até ser substituído e tudo mais. Não fez um jogo ruim. Toda bola que era no ataque que ele dominava e fazia o pivô era um terror, cara. Era terrível. É, mas ao mesmo tempo e aí que é o único elogio que eu tenho que fazer pro Brasil, eu acho que o Militão marcou o Darwin Nunes com poucas vezes. Ele tava muito bem no jogo, o Militão. Cara, o Militão jogou pra caralho. Por isso que eu não consigo culpar o Militão, sabia, cara? Porque... É, porra. O que ele tinha que fazer, ele fez pra caralho. Ele foi muito bem no jogo. Eu acho também. O melhor em campo do Brasil, na verdade, foi o Militão, na minha opinião. A função dele é zagueiro, né? Perder o pênalti faz parte como faz parte o zagueiro perder um chute. Eu acho que é inadmissível ele tá pra bater o primeiro pênalti, assim. Isso que é inadmissível. Não é o Militão perder o pênalti. Exato. Mas aí é o que a gente vai falar depois. A vergonha foi o Dorival como técnico não estar na rodinha de quem vai bater, né? Pelo amor de Deus. Cara, é. Nós já vamos chegar lá, mas assim, eu acho que o primeiro ponto que eu queria falar antes de mais nada, eu vi gente falando ah, o Douglas Luiz não pode bater pênalti daquele jeito. Ele não deu passe em olhar igual o Militão contra a Costa Rica lá no primeiro jogo, sabe? Ele não fez isso. O Douglas Luiz bateu o pênalti. Eu acho que esse não é o problema da eliminação do Brasil, realmente. Acho que o Brasil jogou muito mal a Copa América toda. O Paraguai não é parâmetro e a gente tem que dar graças a Deus por existirem Bolívia, Peru, Paraguai, Chile e afins, porque a gente não precisa se preocupar em nem ficar fora da Copa porque agora classifica seis direto e mais um pra ir pescagem, ou seja, de dez times na América do Sul é muito mole ficar no top seis. O Brasil jogando mal na eliminatória sem treinador no passado já tá em sexto. Então assim, gente, calma, tá? Não precisa ficar com medo de ficar fora da Copa. Talvez o nosso medo tenha que ser ficar fora da fase de mata-mata da Copa, mas com a nova Copa com 48 times, com o grupo com três times só, não sei se a gente corre tanto risco assim, tá? Sinceramente. Então, eu acho que é um ponto aí pra se considerar porque a Copa do Mundo não tem que ser a nossa preocupação. Nossa preocupação tem que ser montar uma seleção. E é por isso que eu falo pra vocês, assim, primeiro ponto que eu queria levantar dessa eliminação do Brasil, não tanto falando do jogo contra o Uruguai e tal, falando mais da Copa América como um todo, é, pra mim, o principal responsável dessa campanha pífia da Copa América é o Edinaldo Rodrigues. Ponto. A gente tá pagando agora o preço de não ter tido o treinador ao longo do ano passado inteiro. É isso. Esse é o preço. Chegou a conta. Sim, concordo. Acho que... A gente até conversou isso várias outras vezes aí que enquanto os times se preparavam, o Brasil esperava alguém, né? Alguém assumir e caiu no colo do Dorival. Ele tem a sua parcela de culpa, não é o único culpado, como você fala também, acho que o principal culpado é o Edinaldo, mas é isso. Não, aí a gente vai conversar do Dorival, porque dito isso, eu vou já dizer pra vocês, continuo achando que o Dorival não é uma escolha ruim pra ser treinador da seleção. Dorival nos últimos dois anos tinha ganhado duas Copas do Brasil e uma Libertadores, assim, na sequência. Pelo Flamengo, uma Copa do Brasil e uma Libertadores e depois uma Copa do Brasil pelo São Paulo que nunca tinha ganhado uma Copa do Brasil. Então, assim, é mérito do Dorival. Tudo que a gente não tinha com o Tite de ser um treinador copeiro e tal, o ganhador, que a gente reclamava do Tite que chegava na Copa e cagava, o Dorival parecia ser uma solução. Aí a crítica é, não foi. Os melhores jogos do Dorival foram os amistosos lá atrás contra Inglaterra e Espanha. O Brasil jogou bem, jogou solto, criativo, contra Inglaterra e Espanha. O principal problema era a marcação fofa, mas no ataque funcionou o Brasil naqueles jogos. Agora, cara, não funcionou, é nada. E o Dorival mexeu mal todos os jogos, não escalou, cara, em jogo nenhum. O pecado mais imperdoável do Dorival foi não ter escalado o Hendrick, Rodrigo e Vini Jr. juntos em jogo nenhum. Todo mundo queria ver e ele não fez isso. E aí termina na vergonha máxima dele de parecer que ele não tem comando nenhum na seleção, que é ele em volta na rodinha dos pênaltis com o dedinho na cabeça como se fosse, caralho, o espírito obsessor, pô, o Alexandre. Tá maluco. Cara, foi ridículo, mano. Foi uma das coisas mais tristes que eu... Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó e com ódio ao mesmo tempo. Cara, se o Dorival tiver um mínimo de orgulho próprio, ele tem que pegar essa galera que tá nessa rodinha, pelo menos os caras que fecharam ele, e não convocar na próxima convocação. Não! Então fora! Tá maluco? Se houve algum tipo de boicote interno que ele... Depois ele deu uma entrevista falando que eu não gosto de ficar na rodinha do Dorival, o Lula é um monte de ser um peidão, cara. Uma vergonha a cena, mano. Uma vergonha, cara. Triste, cara. Eu acho mais triste porque ele é um bom técnico, mas ele mostra claramente o problema que a gente tem com o técnico brasileiro no geral. Ele comete todos os erros de todos esses caras. De demorar pra substituir, de não saber mexer no time pra mudar de verdade, de não ter plano B, de não acreditar em fazer as coisas tendências do futebol. Tipo, tem um monte de moleque de 16 anos jogando nas seleções do mundo todo aí. Aí o Hendrick entra na fogueira só. Qualquer jogo pro Hendrick é só fogueira. É. E aí o jogo inteiro que você bota o Hendrick ali é o jogo que precisa de um resultado que não tem o Vini Júnior com a pressão do caralho contra uma seleção que bate. Aí é foda, tá ligado? Eu acho que botaram o Hendrick na fogueira real contra o Uruguai. O Hendrick jogou mal? Jogou mal pra caralho. Não acertou uma decisão, não acertou um chute, não acertou um drible, não acertou nada. E o único passe acerto dele foi o passe do puta pé inicial. Vocês viram essa porra, né? Que é uma vergonha. Sim, sim. Jogou muito mal. Ele jogou mal mesmo. Jogou mal. Mas assim, aí eu pergunto, quem do ataque jogou bem? Do Brasil? O Rodrigo no segundo tempo começou a jogar bem. Até a entrada criminosa do Nandes nele. Inclusive, criminoso, cara. É, exato. Você é pra vermelho direto, com certeza, muito bem expulso. Aí eu digo até pra vocês que a arbitragem também falhou, cara. Porque depois que o Nandes foi expulso, não teve jogo, mano. Não teve bola rolando. Os caras começaram a fazer cera atrás de cera. E se teve 3 minutos de bola rolando depois da expulsão, foi muito. Não, 3 minutos de bola rolando e o acréscimo de 3 minutos que também ele não deu. Ele deu 5 de acréscimo e acabou com 94,5. Isso, é, isso. Acabou antes do tempo que ele tinha dado, cara. Foi realmente ridículo isso aí. Mas desde o começo dava pra sentir, né? Que ele não tava nem aí pra nada. Nada, deixou o pau comer. Era um árbitro muito fraco, cara. Muito fraco. Tanto que pra expulsar o cara que quase quebrou o tronzeiro do Rodrigo, ele teve que ir pro VAR, mano. Falta óbvia, pô. Não, era vermelho no campo. Não tem porquê demorar o tempo que demorou. Não tem nem porquê olhar o VAR. É, o VAR ali foi moleta pra caralho, assim. Mas dito isso, a gente não pode ficar reclamando de arbitragem se a gente não cria, cara. E eu acho que é isso que incomoda, assim. Porque é essa demora pra perceber problemas que, aí de novo, a gente não entende futebol aqui, ninguém aqui é técnico, nem nada. Mas tá todo mundo percebendo que o meio-campo do Brasil não funciona com o Dorival. É. Não funcionou. Horrível. E ele não faz nada pra mexer nisso. Quando substitui, troca seis por meia dúzia, não tenta uma outra formação. Horrível. É foda, sabe? Você fica vendo o jogo o tempo inteiro e o cara fica esperando as coisas mudarem do nada de um dia pro outro. Uma coisa que me irritou profundamente nessa Copa América foi que o time tava pilhado, mano. Real pilhado. Desde o primeiro jogo, assim. Bruno Guimarães, que foi no jogo contra o Paraguai, mandando a torcida tomar no cu no gol do Vini Júnior. Um bagulho, assim, de todo mundo puto. O Vini tomando amarelo à toa. E aí, depois, as entrevistas pós-jogo, cara, foi terrível, mano. Ou assim, todas. E parece ser uma parada cultuada pela CBF. Cara, a CBF fazendo post lá do This is Brasil eu elogiei que não fizeram. Depois que perdemos, eles... Não é a primeira vez que decretam o nosso fim, mas acredite, nós vamos voltar a vencer This is Brasil. A entrevista do Andrés Pereira antes do jogo que o Uruguai usou pra se inflamar, cara. Falando que os jogadores uruguaios tinham que sonhar em viciar a cabeça da seleção brasileira que queriam estar no lugar deles. Bicho, caralho, a galera falando tem que respeitar a seleção com cinco estrelas. Mano, pelo amor de Deus. Tomou uma fumada do Soares que ele não precisava do Soares falando não, Andrés Pereira que era a reserva da Rascaíta, né? É, pois é. Coisa linda, tá? Lindo? Coisa linda essa resposta. Tem que falar isso mesmo. Tem que humilhar os caras. Sabe por quê, mano? Porque não é que o Andrés Pereira seja ruim de bola nem nada, mas é uma questão simples de entender o momento da seleção, cara. O Brasil tá em construção. Era o momento do Brasil tá pianinho, mano. Pianinho, cara. A resposta é de quem? É da Argentina, irmão. Nós estamos com um time novo aqui. O filho da puta do presidente da CBF deixou nós um ano sem técnico. Nós estamos montando o time. Essa Copa América pra nós é pra gente tentar tudo. A gente vai no coração, vai na raça. Não tem muita organização. E ficou claro que não tinha organização. Não tinha organização nenhuma. Eu acho meio foda também porque tem algumas coisas que é uma pressão enorme o tempo inteiro na seleção, né? Por ser a maior seleção de todas e tal. Acho que a gente não consegue se colocar nesse lugar de, olha, a gente só tá se reconstruindo. Tamo montando um novo time agora. A gente não consegue. Tudo é o tempo inteiro a maior de todas. Uma soberba grande, é. É. Tem que ter essa soberba, senão não funciona. E quando vai tentar se colocar numa posição que não é tão soberba, acaba saindo do mesmo jeito e até mais errado, né? Que foi a declaração do Hendrick falando, pô, a gente podia estar de férias e estar aqui jogando. Caralho, que frase horrorosa, cara! Caralho, horrível. A gente veio aqui treinar, a gente treinou. Tomar no seu, pô. É? Caralho, a gente foi, fez o que o nosso trabalho obriga a gente a fazer. Caralho, Hendrick, puta que pariu, cara. E assim, vou passar pano pro Hendrick porque ele tem 17 anos e talvez ele seja só burro com as palavras mesmo por enquanto, tá ligado? Tudo bem, eu vou passar pano. Sim, sim. Mas porra, a seleção tem que ter noção que esse momento é de pedir desculpa, mano. É de se rebaixar, cara. É de falar, torcida, puta, eu sei que foi uma merda, mano. Foi mal. A gente não queria que fosse uma merda. Sabe o lance da Vila Luiz de eu só queria dar alegria pro meu povo? Eu queria ter ouvido isso, cara. Eu queria ter ouvido, caraca, eu só queria, puta, a gente queria muito isso. Mas foi mal, gente. Cara, a gente não conseguiu e, pô, o time tá se entrosando. Todo mundo que tá aqui tem uma galera que é a primeira competição. Cara, tá duro. O Vini acabou de virar protagonista e nosso melhor jogador tava fora desse jogo. Cara, tem muita desculpa pra essa derrota por Uruguai, o 0x0. Inclusive, eu tava vendo, eu fui olhar lá a Copa América de 2011, tá? Porque o resultado dessa Copa América agora foi exatamente igual ao de 2011. O Brasil, em 2011, empatou nas quartas de final com o Paraguai por 0x0 e perdeu nos pênaltis por 2x0. Vocês lembram que o Brasil perdeu quatro pênaltis na disputa de pênaltis? Vocês lembram daquela disputa de pênaltis? Que o Elano, Thiago Silva, André Santos e o Fred perdem os pênaltis em 2011. Sim. As batidas, tudo caindo no outro pátio do Chaves. Isso, exato. Foi, mano, foi a pior disputa de pênaltis que eu já vi na minha vida de um time de futebol. O Elano isola na bola, igual a essa. Ou seja, é um cenário pelo qual a gente já passou. Por que eu tô falando isso? É pra ter orgulho? Não. Mas, cara, a gente viu caminhos se abrindo depois disso. O Mano Menezes conseguiu construir uma certa seleção. A gente, depois disso, dois anos depois, fez uma Copa das Confederações impecável, ganhando da Espanha, que era campeã da Euro, Copa do Mundo, e Euro de novo, e a gente pegou aquele time e atropelou na final das confederações. Então, assim, não é terra arrasada. Não é? O problema que eu falo do Edinaldo, que mais me revolta, é... Pô, a gente teve ali um treinador de futebol que teve dois amistosos contra a Inglaterra e a Espanha pra se preparar. Jogou bem os dois amistosos, ganhou da Inglaterra e deveria ter ganhado da Espanha se não fosse um jogo sem VAR, roubado. Era pra gente ter ganhado também. Essa é a Espanha mesmo, que tá arrebentando na Eurocopa. O nosso Brasil ali, com dois jogos com o Dorival, fez frente pra Espanha. Com o Yamal, com o Rodri, com o geral no time. Não era um time misto. Tinha uma outra peça que não tava lá, mas a base é a mesma. Então, assim, a gente tem... Eu trago tudo isso pra falar. O time é uma merda? Não é uma merda. O Hendrick, do nada, porque fez um jogo ruim, virou ruim de bola? Não é mais um fenômeno, como a gente acreditou que ele era? Não. Não deixou de ser. O cara tá indo pro Real Madrid agora. Ele vai se desenvolver até a carreira inteira. O cara acabou de ser alçado com o papel de camisa 9 da seleção. Me parece, eu não sei pra vocês, cara, que quando chega uma competição, o Dorival sofreu do mesmo problema que o Tite, que é um medo intenso de perder, cara. Um medo de perder é tão grande Sim, exatamente isso. E era o que o Tite falou também. As peças estão no campo, eles vão... De alguma maneira vai acontecer um milagre e esse time vai ganhar, porque as peças são as melhores que existem no mundo, então ganha aí. É desesperador ver isso, cara. É triste. E é estranho como é que quando você erra o timing das coisas, a percepção fica toda diferente, né? Porque o Yamal na Espanha, ele entra todo jogo. Desde que ele surgiu, ele entra na Espanha, ele joga, ele é amistoso. Então o cara vai sendo preparado e aí quando chega um momento grande, ele só tá lá. Ele não tem que decidir. Ele é um jogador do time. Agora o Hendrick, o Dorival segurou tanto que quando ele entrou, ele tinha que decidir uma oitava, uma quarta de final de Copa América. É, pois é. Ele não teve espaço pra ele... Por que ele não entrou contra os Estados Unidos? Por que ele não entrou até contra o Paraguai, os jogos que eram mais tranquilos? Aí não, aí é foda, sabe? Tipo, você não... Fica construindo uma mística, né, cara? Porque aconteceu dele fazer isso justamente nesses amistosos, né? Contra a Inglaterra e tal. Tipo, ó, caralho, o moleque entra, os últimos três jogos, três gols, puta que pariu, ele entra e faz o gol, cria essa mística em volta do jogador. Claro, em outra proporção, mas, por exemplo, o Corinthians tinha isso com o Romarinho também. Nossa, entrou contra o... O Boca Juniors fez gol, entrou, fez gol, sabe? É esse jogador que constrói essa mística e aí quando não entrega, não serve pra nada. Não dá pro cara integrar a equipe. Eu preciso real defender a geração, cara. A geração não é ruim, mano. Nós temos três titulares do Real Madrid, atual campeão da Champions, ano sim, ano não assim, de novo, assim. A gente tem o Vini, o Rodrigo e o Militão. A gente tem o goleiro do Manchester City que nem foi pra essa Copa América, mas tem o goleiro do Liverpool também. De goleiro a gente não sofre, a gente tem goleiro bom no Brasil pra caramba. O Bento podia ser titular dessa seleção, sem problema nenhum. Até defendo que o Alisson não seja mais titular dessa seleção, porque, cara, é meio que o mesmo lance do Gabriel Jesus. O cara já teve tanta chance que puta merda, vamos tentar outro? Puta que pariu. E tá falhando, tá? Tá falhando. Tá falhando. Tá falhando. Tá falhando muito, não é nem na defesa, também na defesa, mas, cara... Com a bola no pé, saída de bola, não consegue sair... Não passa segurança, mano. Não passa segurança, ele erra muito. Você tem que ter segurança na defesa pro seu time conseguir jogar também lá na frente, pô. Mas os brasileiros voltaram a se destacar no mundo inteiro, cara. A gente tem o Martinelli e o Magalhães no Arsenal arrebentando, cara, no campeonato. Bom, o próprio Jesus, mas eu não quero falar de Jesus enquanto é a seleção brasileira, mas a gente pega ali os jogadores que... Savinho, saindo do Rirona, indo pro City agora, ele vai ter chance de jogar com a Guardiola. A geração é boa, mano. É, cara, pensando que você ainda tem o Estevam no Palmeiras agora que tem 17 anos também, tem um monte de moleque. Cara, surgiu o Hendrik e no outro ano surge o Estevam. Isso é absurdo, pô. Bizarro, cara. É, o Vitor Roque no Barcelona tem um monte de opção de jogador. Mas eu acho também que é um ponto que a gente tem que tocar que tem muito cara que tá recebendo oportunidade por coisas que não merecem tanto. Tipo, um Bruno Guimarães da vida é um cara que teve uma temporada boa na Europa. Foi a temporada antes da última, né? Não é nem a temporada passada. Ah, atual foi ok. Não foi maravilhosa, mas foi ok. Mas foi ok, mas a gente já pode ter certeza hoje em dia, pela amostragem, que o Bruno Guimarães nunca foi na Seleção Brasileira um jogador pra ser titular. Ele nunca... Perfeito. Não consigo lembrar de um bom jogo do Bruno Guimarães na Seleção Brasileira. Não, cara, até uma parada que eu queria falar. Próximo... Cara, assim, o Casimiro estando saudável, próxima convocação da eliminatória, prefiro o Casimiro. E eu também acho que o João Gomes também não... Não, o João Gomes menos ainda. Não tem essa marra toda pra estar ali também não, cara. Vamos falar do meio campo, porque, porra, o meio campo do Brasil foi... Na convocação, a gente falou aqui que eu estranhava, eu trouxe isso e a gente discutiu muito sobre isso, cara. É muito ruim se olhar pro meio campo do Brasil e só ver jogador do Full, do Overhampton, do Atalanta, do Aston Villa. E, cara, eu preciso de novo tocar nesse assunto porque diz respeito à competitividade dos caras. Ao momento que precisa crescer, o que esses caras estão acostumados a ver? Esses caras estão acostumados a ver o relógio passar e o time deles perder. Vidani, você tá falando de fé? Não, eu tô falando de cara que é conformado com a derrota dentro de campo porque ele joga num time que é uma merda. É disso que eu tô falando, cara. O cara é conformado, mano. Que é diferente, cara, de você pegar o Rafael Veiga no Palmeiras, o Zé Rafael, que eu já citei aqui, mas pode pegar o Scarpa no Galo, pode pegar o Alfredo Ribeiro no Bahia. Eu não tô falando pra convocar esses caras, necessariamente esses nomes, mas são gente que tá com sangue no olho sabendo, cara, com esse inconformismo de caralho, meu time tá perdendo, dá pra virar. Parece que esses meio campo do Brasil, esses bunda mole do caralho, o Paquetá, eu nem vou falar o Paquetá porque assim, o Paquetá tem que ficar fora até resolver essa merda desse crime que ele tá sendo acusado. Porque antes antes dele resolver antes desse crime todo, o Paquetá jogava muito futebol, inclusive na seleção brasileira sempre entregou muito. Sim. Claramente ele é um dos caras que a gente não tá passando pano, mas o cara tá passando por um negócio que pode ser o fim da carreira dele, então ele não tem cabeça pra jogar futebol também. Não tem cabeça. Esse foi o grande erro do Dorival, falando Dorival aí, o grande erro da convocação do Dorival, aí infelizmente o Paquetá jogou bem nos amistosos, cara. Infelizmente ele jogou bem. Porque se ele tivesse sido mal, ele não teria ido pra essa Copa América e seria um cara a menos pra gente se preocupar. Porque o Paquetá jogou sem mental nenhum nessa Copa América. Aí eu falo do Dorival também, a amostragem que eu falo é da personalidade do jogador, dessa vontade de ir pra cima e de virar um jogo e de resolver um jogo difícil. Parece que ninguém lá no meu campo tinha esse perfil. Mas, quando todo mundo vai mal, a culpa não é da geração, do jogador individualmente. A culpa é do treinador, cara, do Dorival que escala mal, que mexe mal, que monta o time bem. É isso, cara. O Dorival tem essa culpa, eu não tô tirando dele. Mas, bicho, é revoltante, cara, ir pra uma Copa América com essa postura merda. É a mesma postura da Copa do Mundo do Tite de 18 e 22. Aí a gente sofre pra ganhar na Suíça, pô. A gente sofre pra ganhar na Sérvia. E é triste porque eu acho que na outra convocação ele acertou numa coisa que ele não acertou nessa. Porque ele levou o Pablo Maia, que era um jogador que não só tava no futebol brasileiro, primeiro volante mesmo de marcação, o cara é pitbull. Essa é a filosofia, assim, sabe? Porque ele levou um monte de jogador de toquinho de bola que não tem esse sangue no olho de marcar, de ir pra cima, de... E se vai pra cima faz errado. E se vai pra cima faz errado. Sabe outro cara que ele levou? Outro cara que ele levou no primeiro amistoso? O André. Ele levou no outro amistoso. Também não levou pro Copa América. Também, sim. Assim, a gente viu aí o Nino, o André surgindo no Fluminense ano passado, o Diniz levando eles e poucos anos, mas levando. Cara, é esse o lance de levar jogador do Brasil pra mim, que o Dorival, quando ele chegou, ele chegou com esse discurso, gente. De que ele ia usar, olhar pro Brasileirão. Eu tô pedindo pro Dorival relembrar o próprio discurso. Olhar e falar, bicho, por que você não levou, cara? Teve gente até falando, e eu concordo com essa teoria da conspiração em algum nível, que a CBF não ia parar o Brasileirão, então o Dorival não podia levar muito cara nos times daqui. Porque as outras seleções, foda-se. O Uruguai vai levar os caras do Flamengo, que se foda. A gente não leva, a gente tomou baile de um time que tinha o meio campo do Brasileirão. O Rames nem joga no São Paulo. Deu um baile em nós. O Rames é um casa-parte, tá? O cara só joga pela seleção, é um fantasma. É psicopata, maluco. Mas o resto, cara, o Richard Hills é reserva do Palmeiras, mano. Pô. É, não, assim, o Dela Cruz, ele foi um pesadelo pro João Gomes, o jogo inteiro. E o Dela Cruz joga no Flamengo. Exato, cara. Então, assim, bicho, o Zé Gabriel, o JP, jogam contra o Dela Cruz. Entendeu? O Dela Cruz. Porra, eles conseguem. Então, mano, é uma questão de olhar pra próxima convocação. E, assim, digo que não é terra arrasada porque, cara, o Dorival tem culpa de ter errado em tudo. Mas o Dorival não tem culpa de ter sido colocado nessa fogueira também. Que é treinar a seleção brasileira sem preparo nenhum numa Copa América. É isso, mano. É isso que me revolta. A culpa do Edinaldo é maior do que todas? Porque botaram o Dorival numa puta numa fogueira. E agora, qual que é a imagem do Dorival pro mundo? Ele é um otário que fica fora da rodinha, que o jogador não respeita ele, que não sabe mexer, que não sabe escalar. O time do Dorival é um time sem comando a ponto de ficar todo mundo nervoso e puto o tempo todo xingando. Não, e que dá argumento pra esses caras que... Ah, o Neymar Dependência e que essa geração é mimimi, é geração tiktok, que os caras só dançam. Nossa, cara, esse lance do Neymar Dependência, cara, é uma solução fácil pra um problema super complexo, que é, mano, nós temos no mundo finalmente depois... Cara, quantos anos? Quantos anos a gente não tem uma possibilidade real de um brasileiro bola de ouro? Quantos anos, cara? Quantos anos? É assim, olhar pro lado e ver que o companheiro principal, o coadjuvante principal do Vini no real é outro brasileiro. Tudo bem, tem o inglês, tem o bellingola também, mas o coadjuvante do ataque dele é outro brasileiro, cara. São dois nós. Dois. Quantos anos isso não acontece, gente? Pelo amor de Deus, cara. E aí você vai olhar e falar pra mim que os jogadores são ruins? Ah, Vida, mas não é nada perto do Ronaldo. Bicho, vou te falar real. Nem o time do mundo tem o Ronaldo Fenômeno. Hoje. Nem nunca. Quase. Não, e assim, se o Vini... Eu tava conversando com um amigo meu que é muito estranho porque o Vini vê o Kimmich na frente dele e fala, foda-se, caneta no Kimmich, chapéu, foda-se. E aí ele vai jogar contra o, sei lá, o Colômbia e ele não consegue fazer nada. Só que a gente não consegue também analisar as coisas se a gente colocar a culpa no Vini. Se o Vini funciona no Real Madrid e não funciona na seleção brasileira, tá errado é a seleção. Tem alguma coisa acontecendo na seleção. Não é possível. Isso, exato. E aí, cara, eu tive discussão com um cara falando, ah, tinha que ter esperado o Antilote. Irmão, o Antilote negou a seleção. Não é? Antilote não é a salvação. Nunca foi. Ele nunca ia querer. Esses caras, treinador de clube, Guardiola, Antilote, nunca treinaram seleção. Nenhuma. E na verdade, a gente tá pagando por ter esperado ele, né? Porque isso tudo é consequência dessa porra aí. O erro foi ter acreditado que ele queria vir, mas ele nunca quis, cara. Essa é a verdade. Na prática, ah, o Antilote que isso sim, Vidani. Essa discussão não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não, não. O Antilote, o que ele conseguiu foi um aumento no salário dele. Foi isso com essa porra. Só isso. Exato, cara. E a partir do momento que não veio, de novo, é o Antilote quântico. Não existe, gente. Não considera essa possibilidade. É isso, não existe. Cara, eu acho real que o problema não é o Dorival. Tem gente que vai preferir o Abel Ferreira. Tudo bem, o Dorival ganhou o Libertadores concorrendo com o Abel Ferreira pelo Flamengo. Ganhou a Copa do Brasil concorrendo com o Abel Ferreira dois anos seguidos. Cara, o Dorival não é tão menos capaz do que o Abel Ferreira é. Ainda mais por seleção, a gente não sabe como o Abel se comportaria. No Palmeiras, no cenário que tem, no domínio econômico que tem na América, é uma coisa. Na seleção é outra. Eu não acho que o Dorival uma escolha ruim. Repito, cara. Não acho, mano. Eu acho que o Dorival que se comportou na Copa América foi muito... É burro. Muito burro, cara. Com as decisões da seleção. Muito limitado. É o que o Vitinho falou. Foi muito... Não sabe... É o mesmo problema de sempre. Do Diniz também. Pelo menos ele não tinha o problema do Diniz de sair jogando, tocando bolinha na zaga. Mas de resto, caralho. É, não. Ele resolveu a defesa do time, por exemplo. O Brasil virou uma seleção segura. Parou de ser aquele Deus nos acuda que era com o Diniz que a gente tomava a gula de qualquer um em qualquer momento. E tá invicto, tá? Dorival tá invicto. Palmas pro Dorival invicto. Porra. Calma de palma. Nunca perdeu. Caralho, porra. Não perdeu pela seleção brasileira até agora. Como é que critica com um treinador desse? Não tem condição de criticar. É, mas é foda porque eu ainda acho que o Abel Ferreira ia ser essa coisa de trazer a visão diferente e tal. Ser um cara de fora. Eu gostaria também de saber como ia ser. Mas ao mesmo tempo também é um cara que eu acho que não foi pra seleção pela postura dele. Que eu acho que a seleção tem coragem de peitar um cara que nem o Abel. Que fala pra caralho. Que fala na cara de todo mundo. Que é grosso com o jornalista. Vitinho, sinceramente eu gostaria de ver. Gostaria de saber qual é. Mas eu não acho que o Dorival é uma escolha errada. Seria uma tentativa. Não é melhor nem pior que o Dorival. Não é uma tentativa, cara. É isso. Nós estamos pegando um treinador com um resultado recente. Com uma história legal no futebol brasileiro. E estamos botando o cara pra treinar a seleção. Como a gente sempre fez. Nós ganhamos Copa com o Parreira, com o Zagallo. Com esses caras. Daqui. Não são fenômenos do futebol mundial que vem treinar a seleção brasileira e ganha o Copa. Não é isso. São os caras daqui. E eu não estou falando que tem que ser daqui e que não pode ter estrangeiro. Não, eu gostaria do Abel também. Mas eu não acho que não pode ser um brasileiro. Eu acho que tudo bem, o Dorival. Ele foi um problema sim. Não estou tirando a culpa dele. Decisões erradas. Desde a convocação. Falei aqui. Convocar o Paquetá hoje eu vejo como um erro absurdo por conta da cabeça dele. Eu tinha esse medo e cara, se concretizou. Convocou tudo meia de time merda da Premier League. E o Ederson do Atalanta, que é um time merda do italiano, é muito pior que a Premier League. Sendo que, por exemplo, se ele tivesse levado o Pedro. O Pedro num jogo desse faria total diferença de centroavante ali. Botou o Evan Nilsson. O Pedro lá no lugar do Evan Nilsson eu confierei mais do que o Evan Nilsson. O Evan Nilsson não jogou, cara. Ele entrou para não fazer nada. Eu acho que ele encostou na bola duas vezes. Bizarro, cara. Beleza, o Pedro joga no Flamengo. Mas o Pedro tem uma característica que nenhum outro jogador brasileiro vivo tem hoje. Nenhum. Um queixo absurdamente pontudo. Sim. E fé em Cristo absoluta. Isso é verdade. Total. O tempo inteiro, a todo momento. Muito grande. Total. E eu até agora não sei o que ele tem que o Vitinho não falou. Não, mas aí fica para cada um imaginar o seu próprio. Ah, beleza. O meu Pedro imaginário é o Pedro centroavante que sabe jogar de costa para o gol, pivôzinho, caramba. Que é raro no Brasil. É isso, é isso. A gente realmente não tem. Nenhum dos outros nossos jogadores tem essa característica do Pedro Nilsson. Centroavante alto, pivô, cara para ficar na área para um cruzamento. Aí é foda. O Brasil jogando um cruzamento na área para o Hendrick com 50. Porra, mano. Entendeu? É, pois é. É porque é foda a gente ter falado de outros jogadores que, ah, beleza. O Richarlison, por exemplo, desempenharia essa função. Mas aí ele foi tirando e não repôs essa peça, né, cara? É bizarro mesmo. É bizarro. É, seria o Evan Nilsson, mas ele foi pouquíssimo testado e mesmo em jogo ele teve, o quê? Cinco minutos na Copa América? Ele não jogou. Ele não jogou, cara. Ele não jogou. De que adianta ele entrar faltando três minutos para acabar o jogo? Eu acho, cara, que a substituição de qualquer técnico, tá? Que é nos 40 do segundo tempo, ela tem que parar de ser feita. Porque, primeiro, se acontece alguma coisa com uma substituição feita nos 40, é mérito do jogador, não é do técnico. Porque é uma substituição do desespero que você colocou qualquer porra lá e o cara é bom e fez. Não é a visão do cara, é uma substituição de desespero só, assim, em meio de apavor. Ó, mas eu vou falar a real para queimar um cara, pelo menos, para não dizer que eu sou em cima do muro. Ciclo de seleção do Danilo para mim acabou, tá? Ah, é, chega. Acabou. Foi muito mal na Copa América. Muito mal. Porque ele não tem condicionamento físico para aguentar mais. Cara, o Marquinhos ter sido titular Copa América inteira é um absurdo, uma aberração. Uma aberração com o Bremer no banco. Uma aberração. É o que eu ia falar, o que aconteceu com o Bremer? Ele fraturou a Canella jogando porque, porra, para não entrar em jogo. É, o Beraldo também, o Beraldo também joga vôlei, o Beraldo, o que aconteceu? O Beraldo podia ter jogado, exato, e não entrou nenhum jogo. O Jankoto não jogou um minuto nessa Copa América, bicho. Tá maluco. É uma parada bizarra, pô. É sinistro, assim. O Aranha e o Wendel, eu acho que beleza continuar convocando, mas dá para testar, assim, muito. Triste, né? Porque os dois também foram muito mal. Mas quem não foi mal nessa Copa, né? É, então... Cara, mas eu acho que a gente podia começar a estudar o Jankoto mesmo, porque ele é muito bom ofensivamente. Se você tem um volante ali de um casemiro da vida para segurar, vale a pena ter um ala mesmo, um lateral direito que vai. Eu não acho que é nem o cara, Vitinho. Eu acho que se tiver um esquema que dê proteção para ele, entendeu? Não precisa nem ser um cara específico, mas o esquema. Porque, cara, de verdade, mano, caralho, esse meio campo do Brasil, para mim, o problema não foi nem as peças, bicho. Acho que as peças são parte do problema. O Bruno Guimarães é parte do problema, o João Gomes é parte... Esse conformismo que eu falei dos jogadores de time merda é parte do problema. Mas esses jogadores não são ruins de bola. O Bruno Guimarães, o João Gomes, para quem tal? Eu não sou maluco de falar que eles são ruins. Mesmo os bancos. Os bancos também não funcionaram. O Andrés Pereira, o Douglas Luiz, nenhum deles funcionou nunca. O banco... Cara, o meio do Brasil inteiro, o Ederson, o terrível Ederson. Jogou muito mal. Copa América sempre que entrou. Parecia que não sabia se posicionar. Mas eu não acho que eles são jogadores horríveis que não podem voltar para a seleção. Eu acho só que o esquema está errado, cara. Tem algo aí do Dorival que ele precisa arrumar. Precisa montar o meio campo direito. Não dá, os caras estão perdidos dentro de campo. Então assim, de tudo isso que a gente falou, cara, não é terra arrasada, mas Dorival, não pode ter medo de perder, cara. Entendeu? O lance é, vamos perder para o Paraguai? Vamos perder. Mas bicho, vamos perder jogando bola, tá ligado? Vamos perder tentando jogar. Porque ganhar sem tentar jogar como a gente ganhou do Paraguai é uma merda. Só ilude a gente. somente, cara. É foda. É a vitória. A vitória contra o Paraguai para mim acabou soando muito como a vitória contra a Coreia do Sul na última Copa. Sabe aquele 4x1 também com o Vini fazendo o gol e o caralho? Mesma coisa para mim. Ah, sim. Mesmo sentimento, cara. Ilusão, né? É foda, cara. Iludiu. Ai, olha, respiramos. Hoje foi bom, tá? E amanhã volta a ser o mesmo pesadelo que foi ontem. Caralho. Terrível. É, é foda porque assim, se for para ser essa bagunça toda eu estava refletindo. Teria sido melhor continuar com o Tite, né? É, o Tite que não quis ficar também, né? Teoricamente, então... Eu entendo, mas com o Tite você pelo menos não ia regredir, entendeu? A gente tinha coisas ali que estavam funcionando que talvez você insiste você mantém o trabalho. Eu até acho, Vitinho, que precisa desse sacode mesmo e não reclamaria se o Tite voltasse de novo, sabe? Acho que não, hoje não, claro, não. Nessa, esse ciclo precisa ser encerrado. Não dá, até a gente fala do Abel, mas não dá para o Abel chegar hoje, cara. É, também acho que não. Não dá para o Abel chegar hoje. Infelizmente, a gente vai ter que tentar organizar a bagunça que tem para ser humilhado menos na próxima Copa. Concordo também. É. É isso. Agora, se eu te falar um bagulho, se joga a 10 no peito do Matheus Pereira, ele brilha. Muito bom. Só estou falando aqui. Cara, mas assim, brincadeiras à parte, eu espero que o Dorival olhe para o Brasileirão e não cometa o erro. E eu, de novo, bato na tecla, cara. Se a gente tivesse tido um 2023 decente, a gente não sentiria tanta falta do Tite, cara. A gente já estaria mais para frente no processo, mano. A gente está muito para trás porque o processo nem começou. A gente não montou... O Dorival nunca convocou para uma eliminatória, cara. Nunca. Ele convocou direto a Amistoso e Copa América. Acabou. Ele não teve chance de fazer um jogo, uma rodada ali contra vou visitar o Paraguai e vou receber a Colômbia. Não teve nada disso. Nada. Ele foi direto jogado na Cova dos Leões. Jogo de festa, né? Ele faz jogo de festa. Fez jogo festivo contra o racismo da Espanha. Fez jogo contra a Inglaterra para preparar para a Eurocopa e para a Copa América. E é isso, cara. Então, assim, mano, o principal erro dessa seleção brasileira foi acreditar que a gente teria um resultado diferente desse porque a gente não teria condições de ter um resultado diferente desse. Não deixaram ninguém trabalhar ali. Somam com os erros no momento, na hora dos jogos, fica tudo pior ainda. Ô, rapidão. Preciso pegar um papel com o meu nariz e começar a sangrar aqui. Fiquei nervoso. Caralho, mano. Tô louco. É, fiquei nervoso aqui, hein. Pera aí, já volto. O Felipe Mello veio aqui e me deu um soco. Quero falar isso tão casualmente, né? Ô, rapidão, meu nariz começou a sangrar aqui. Só show ele. Ah, já volto. Eu tenho um amigo comediante aqui que ele tava fazendo show um dia no palco. Ele mora no comedy, né? Só um detalhe. Atrás do comedy tem um apartamento que ele mora. Ele tava fazendo show stand-up. Aí ele fez uma piada, viu que ninguém riu. Aí ele continuou fazendo, na hora que ele olhou pro chão tinha sangue. Aí o nariz dele tava pingando sangue, assim. Aí ele olhou, saiu do palco com a mão no nariz, assim, e jorrou o sangue do nariz dele o resto da noite. Deram uma pedrada nele, né? A piada foi tão ruim que deram uma pedrada, né? É. Porra, e o mais bizarro é isso que a plateia saiu achando que era de propósito. Você fingiu mesmo o negócio do sangue lá, né? É comprometimento. É. Porra, bom demais isso aí, hein. Faz mais aí, essa aí. Faz aquela de novo. Você tem que ver o que esse cara faz, mano. Tem que ver. Faz aquela do sangue lá. Essa aí é boa. Eu imagino, cara, o texto dele é esse, né? Todo lugar que ele vai ele tem que levar uma bolsa de sangue falso. Porra. O Matheus Pereira é muito bonito, né? Não é não, Vitinho. Que isso. Mano, que sorriso. Não é possível. É que você tá apaixonado, Vitinho. Aí é diferente. Aí a gente perde a noção. Perde, é. Que jogador. Mas tem uma bela coxa. Bela perna. Bela perna. Que isso. Copa América continua falando só porque o Messi desencantou, enfim. Marcou na semifinal contra o Canadá por 2x0, né? No jogo contra 2x0. E a Argentina vai a final novamente. É a quinta final de Copa América do Messi pela Argentina. Ele jogou 2007, 2015, 16, 21 e 24. E só venceu uma de 21 até agora, né? 24 ele vai jogar agora ainda. O jogo que teve é o mesmo placar da fase de grupos, né? 2x0 de novo. Golaço do Julian Alvarez que abriu o placar. Passe do Depô absurdo também. E aí o Messi fez um gol meio cagado ali desviando o chute do Enzo Fernandes no segundo tempo. A zaga do Canadá pediu impedimento, acabou no Senna. Enfim, o Messi desencantou com um gol horroroso jogando bem, não. Ah, jogando mal, cara. Ritmo de MLS, total. E esse jogo parecia... Tava muito fácil pra Argentina. A Argentina podia ter ganhado de quanto quisesse. Mas eles queriam que o Messi fizesse gol, cara. Dava pra ver o tempo todo. Eles forçavam a jogada em cima dele pra ele marcar. É, eles tão dando confiança pra ele, né? Eu acho que só por isso não foi mais. Eu acho até que o Canadá equilibrou bem o jogo, cara. Eu não acho que foi um grande jogo. Continuo achando que a Argentina não joga um futebol vistoso na Copa América, cara. A Argentina é engraçado, né? Não joga bem e vence esse time do Scaloni. Impressionante, cara. Na Copa do Mundo também teve isso, cara. Automático, né? É. Mas eu não achei que o Canadá foi desafio nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Cara, mas eu acho que... É isso que é o ponto, né? A Argentina tem o privilégio de poder jogar mal e ganhar. Porque se o Brasil joga mal e ganha, não existe paz pro Brasil jogar mal e ganhar. A gente ia... Caralho, meu Deus! A seleção, o jogador que não engrena, que não sei o quê. A Argentina pode ganhar de 1x0 de todo mundo, que tá todo mundo de boa. É isso aí mesmo. É, mas é claro, você não tem que provar nada pra ninguém, né, mano? É a seleção a ser batida, exato. É uma seleção que já tá estabelecida, porra. Campeão da Copa América, do mundo, é isso. Não, eu acho que tem isso deles estarem estabelecidos, mas tem o que as próprias seleções são também, entendeu? Tipo, o Brasil sempre vai ter que ser a melhor seleção. A gente sempre vai ter que ganhar convencendo. Ah, eu acho que isso é da gente, viu, Vitinho? Ah, mas Vitinho, eu acho que a Argentina tem essa cobrança também, viu? Os caras são muito fanáticos pro futebol também, pô. Exatamente, porque lá dentro, do Messi, a Argentina deve tá pirando, o neto argentino deve tá maluco lá, tá mostrando o cu na estrada. Sim, é, o Farid argentino deve tá louco, mora assim. Bebendo rimo! Rimo! Vou tomar rimo! Eu vou beber rimo. Oi, a boia beber rimo! Oi, a beber rimo! Sem sacanagem, sem sacanagem. Eu acho que o Scaloni, cara, ele tem esse mérito, né, cara? O time joga abaixo do que pode entregar e vence. Vence como sempre, Argentina. Vence como sempre. E isso é bizarro, cara. Assim, eu peguei os números aqui de estatística, a Argentina deu 11 chutes contra 9 do Canadá. 3 no gol contra 2 do Canadá. Posse de bola 51 a 49. O jogo foi apertado. O jogo não foi. A Argentina com domínio amplo e tal. Dito isso, vence como sempre. Porque vence. Porque é um time superior. Porque dá pra você ver com as peças em campo o quanto eles são melhores que os jogadores do Canadá. E eles vão resolver a qualquer momento e resolvem. Resolvem cedo. No primeiro tempo já estavam a zero. No segundo, se é o gol do Messi, lá já com o jogo encaminhado pro final. Então, mano, é muito boa a seleção argentina, mas não é o melhor futebol da Copa América. Pra mim, Colômbia e Uruguai estão na frente com o futebol apresentado. Sim. O foda é que é isso, né? Aí o Messi joga bem um jogo e ganha essa porra e foda-se. É isso, mas é o que fica. Inclusive, o Messi bateu mais uma marca relevante, né? Ele empatou com a Lidae. Se tornou o segundo maior artilheiro por seleções. O Cristiano agora tem 130 gols pela seleção portuguesa. E o Messi chegou a 109 pela Argentina. Falta 21. Duvido que o Messi consiga passar o Cristiano nesse recorde aí. Enfim, até porque eu acho que o Cristiano vai jogar até o Messi parar só pra não deixar o Messi passar aí. Com certeza. Pro Portugal ele consegue, hein? Só de pênalti ele vai fazendo um, dois, três, quatro, cinco golzinho já era. Tá fazendo menos, hein? Tá difícil. Bom, viaja no tempo agora pra gente definir quem vai ser o outro finalista do Uruguai ou Colômbia e falar um pouquinho da final que vem aí no fim de semana. E olha só que jogaço que foi Colômbia 1, Uruguai 0 e a Colômbia está na final da Copa América. Jogaço clássico sul-americano pra ninguém botar defeito que tem gol da Colômbia com assistência do Rames Rodrigues. Ele mesmo, craque da competição até agora pelo menos ele é e tem tudo pra ser. Colocando a bola na cabeça do Lerma pra fazer o gol que deu a classificação colombiana e a Colômbia que teve que contar com o jogador a menos durante todo o segundo tempo porque Munhoz, ele mesmo que fez o gol no Brasil lateral direito caiu na catimba uruguaia deu a cotovelada nos caras e foi expulso. O Uruguai que provou do próprio veneno jogou um tempo inteiro com o jogador a menos e aí caiu um pouco na catimba colombiana e também viu a Colômbia aproveitar os contra-ataques cara, a Colômbia teve várias chances uma até parando no travenção de matar o jogo e não conseguiu. O jogo terminou 1x0 o time dela Locobielsa está eliminado e a Colômbia o melhor futebol da Copa América pra mim merecidamente vai a final da Copa América enfrentar uma Argentina tentando parar a campeã do mundo e a campeã da América tem tudo pra ser mais um fim de semana de jogaço. Tem link no post tanto pro Apoia-se quanto pro Patreon além da nossa chave Pix pra você ajudar a gente no financiamento coletivo no Apoia-se no Patreon ou no Pix com o que eu bero no seu orçamento a partir de um real. Acesse pela adranet.com.br com informações simples pra você colaborar em qualquer uma das plataformas e conhecer nossas metas e recompensas. Colabore com o que eu bero no seu orçamento valeu. Eurocopa vamos passar rapidinho pelas quartas porque já está rolando o SEMI inclusive enquanto a gente grava está rolando o Holanda e Inglaterra mas ontem já rolou a França já sendo eliminada pela Espanha mas a gente não comentou as quartas ainda vamos falar das quartas rapidinho porque eu quero falar da Espanha e Alemanha principalmente que foi 2x1 pra Espanha cara, o maior crime da história do esporte isso que eu ia falar o jogo entregou tudo que a gente queria desse jogo foi um jogaço mesmo um jogo muito legal de assistir e pra mim roubadíssima a Alemanha roubadíssima pô, pênalti uma surpresa né em casa mano pô, loucura isso até acontecido mão na bola clara e inventaram que o fulcro que estava impedido lá o fulcro que estava impedido eu não vi isso aí não não, não estava não estava lance bizarro lance bizarro e logo depois é o segundo gol da Espanha é, logo depois o jogo estava 1x1 podia ter sido 2x1 Alemanha acabou sendo 2x1 Espanha mas pra mim assim era a final antecipada ainda acho que a Espanha tem tudo pra ser campeã e merece com todos os méritos sim então foi a final antecipada ali eu já considero vamos ver o fim de semana o que vai rolar jogaço e eu gostei que foi o último jogo da carreira do Toni Kroos e a única coisa que ele fez foi quebrar o Pedro que se lesionou e tá fora da Eurocopa exato e ele pediu desculpa hein parabéns aí pro Toni Kroos grande gente é mas é outra coisa também né se o Kroos tinha que ter sido expulso no segundo lance dele que é o primeiro lance se não fosse se não fosse o último jogo dele no segundo lado meio campo tem outra sapatada por trás e pronto tesourou todo mundo o jogo inteiro o Kroos podia acho que ele escolheu falou não vou ganhar mesmo ele podia ter aposentado que nem o Zidane hein Zidane foi aposentado com cabeçada no Matarazzo isso é muito louco o Kroos tava jogando igual o Pedro eu vou queimar mano é muito bizarro que o último jogo da carreira do Zidane ele é o melhor jogador em campo e ele perde e é expulso é Zidane foi quase cocada cocada jogador do Vasco vai tá escrito daqui a 20 anos que o Vasco da Gama confissou o bicampeonato com gol de cocada aos 44 minutos que entrou em campo aos 41 e foi expulso aos 45 quer dizer é um marco histórico pra qualquer jogador a Brasil Zidane foi quase o cocada é muito bom hoje estamos gravando frases boas aqui hoje tá o dia de frases ó tivemos Portugal 0 França 0 também jogo horroroso muito triste Rafael Leão estreou na Euro pra mim o melhor jogo do Leão na Euro inclusive jogou muita bola mas ele se esgotou acabou sendo substituído e o João Félix que entrou pra estragar tudo né pro Portugal ridículo jogador ridículo ele não só perdeu um gol claro de cabeça na cara do gol no segundo tempo de jogação mas também viu ali perdeu o pênalti viu Cristiano Ronaldo passar em branco por aquela que deve ter sido sua última Euro chorei com Pepe e Cristiano chorando tá chorei ali Pepe chorando foi triste agora o João Félix o famoso na volta a gente compra né que eu promessa desgraçada que nunca cumpre puta que pariu cara eu queria criticar quem prometeu alguma coisa pro João Félix pra mim ele nunca prometeu nada ele sempre foi isso aí pra você nunca acreditei nunca eu nunca caí no conto do João Félix cara eu já o começo da temporada do Barcelona eu acreditei pra caralho nele dois jogos seguintes ah tá entendi cara o João Félix mano ele é tipo o Maicon Leite dos caras se ele nascesse no Brasil ele não teria nada de badalo mas ele nasceu em Portugal foi abençoado com uma chance de brilhar por uma seleção meia boca aí é foda aí fica difícil é não assim sem exagero nenhum o Bruno Henrique do Flamengo joga mais bola que o João Félix mil vezes não tem discussão não vamos nem entrar nessa discussão sem exagero nenhum muito mais futebol vou dizer que o Gabriel Peck e o João Félix tem futebols parecidos não aí já aí o cara foi não precisava sacanagem com o Peck sacanagem com o Peck tem razão o Anel Peck Dembélé jogou muita bola nesse jogo também vale dizer o Dembélé é burro na hora de finalizar mas todo o resto ele faz muito bem é isso que eu ia falar o Dembélé pra mim é um dos melhores jogadores medianos que eu já vi na história do futebol exato o plano de Dembélé é resolver jogos se ele jogasse freestyle só de dar caneta e gato os caras na corrida é arrebentar FIFA Street é o rei exato bom tivemos Inglaterra 1 Suíça 1 também a Suíça sai na frente Inglaterra empata e mais mano eu odeio o Southgate cara assim não tô falando desse jogo especificamente mas o futebol que pratica a Inglaterra é tenebroso horroroso eu odeio o Southgate manda ir pro Southgate pra ele saber que eu odeio ele pelo amor de Deus ele precisa saber eu diria que é muito mais vergonhoso do que do Brasil não acho que é mais vergonhoso não acho que é igual vamos deixar igual cara eu acho pior porque não tem nem a desculpa de que os caras são novos só o Bellingham é novo ah e outra coisa também que eu acho que talvez seja pior que o do Brasil é que eles não foram eliminados ainda eles podem estar na final então talvez não seja tão vergonhoso tá 1x1 aqui o Holanda e Inglaterra enquanto a gente grava mas o Southgate faz um trabalho há muitos anos diferente do Dorival que chegou agora sim então assim não dá pra passar esse pano pra ele o time só piora cara parece que todo jogo é pior que o outro cara pelo amor de Deus é isso os jogadores deles só melhoram nos clubes e a seleção só piora então tipo não faz sentido nenhum o golaço do Saka que salvou a Inglaterra que a Inglaterra ia perder pra Suíça não tava criando nada foi igual o bike do Bellingham do nada o cara tirou um coelho da Cartora e conseguiu mas outro jogo terrível da Inglaterra ganhando os pênaltis por 5x3 lamentei muito pelo meu Suição tirou o coelho do Cartório o Cartório é foda hoje é o dia de frase Cartora é foda eu percebi eu não escutei mais nada depois disso que eu imaginei o coelho no Cartório registra firma e conhecendo firma o coelho e pro último jogo das quartas foi a Holanda 2 Turquia 1 de virado a Holanda virou o jogo fez uma partida meia boca mas gol contra mais uma vez estrelando a Eurocopa fazendo mais um grande artilheiro da Euro gol contra que campeonatinho que é essa Eurocopa essa Holanda vai ser campeã não querendo ser campeã porque a Holanda tá passando por milagres vários milagres acontecendo aí agora tá contra a Inglaterra 1x1 aqui e vou falar são duas seleções que merecem perder ao mesmo tempo se eu sou a Eurocopa eu elimino as duas e trago a Alemanha de volta pra final seria mais legal se tivesse mérito isso aconteceria ou olha só leva o Brasil pra final da Eurocopa que tal vamos vamos Europa a gente não precisa desse vexame não é foda porque todas as opções que você tá me apresentando é 0x0 o jogo leva o Vasco leva o Vasco vai aí tem chance de sair um gol o Cruzeiro na Eurocopa porra sinceramente falar um bagulho se o Cruzeiro entra hoje contra a Inglaterra é 7x0 o Cruzeiro tá bom olha só aí vamos falar da semifinal Espanha 2 França 1 belo gol no início do jogo o Mbappé enfim estreou na Euro fez alguma coisa linda assistência dele pro passe milimétrico na cabeça do Colomoni lindo gol da França cara pra abrir o placar de dentro da pequena área praticamente o cabeceio do Colomoni lindo gol pra não elogiar muito o jogo o primeiro tempo foi foda o segundo tempo foi uma merda os gols todos saíram aos 9 aos 21 aos 25 e eu me fudi que eu só vi o segundo tempo pra mim foi o pior jogo do Taylor o primeiro tempo foi muito bom foi legal de assistir e o golaço do Laminia Mal inacreditável que golaço é impressionante como é que o Estevão cria e o Iamal copia mas foi igualzinho cara foi igualzinho poucos dias antes de se completar 17 anos de vida é verdade fez o gol mais bonito do Eurocopa até agora pra mim o gol mais bonito da Euro até mais que o do Bellinger de bike mais bonito pois sim muito mais pô numa semi ele olhar enfiar a bola onde ele enfiou pelo amor de Deus e até agora pra mim é o craque da competição o Tau Laminia Mal é o cara ele inclusive tem uma estatística que ele tem 3 assistências é o primeiro jogador da Espanha na história com 3 assistências numa Eurocopa ele tem 1 gol e 3 assistências em 6 jogos até agora são ótimos números pra um campeonato de mata-mata né cara inclusive saiu hoje a notícia que o Barcelona recusou a proposta recorde do PSG por ele ofertaram 250 milhões de euros que é 28 milhões de euros a mais do que ofertaram pelo Neymar e o Barça disse de novo não aqui não não vamos é uma pedra fundamental no novo projeto esportivo do clube que traz novas promessas da base como o com o Barcio forte né então vale dizer que o Yamal aí ele é visto como indispensável e transferível pelo Barcelona cara é muita grana hein 1 bilhão e meio de reais tá na cotação atual simplesmente por um jogador de 16 anos nem 17 é bizarro porque o Yamal ele vai fazer 17 no sábado né ele vai jogar a Euro com 17 afinal é isso vale dizer também golaço do Dani Olmo também o 2x1 tá digno de nota demais golaço que domínio cara os principais jogadores dessa Espanha viu o Dani Olmo na Espanha ele vira um demônio né ele vira um outro jogador que ele não é mano demônio que é quase um anagrama de Dani Olmo né se a gente olhar direitinho dá pra montar ele um demônio quase é pois é olha aí não tem como ser coincidência enfim a França merece eliminação tanto pelo futebol medíocre representado na Euro quanto a Espanha merece a classificação pelo ótimo futebol acho que é isso a França merecia ser eliminada seria um absurdo a França ir pra final a hora que a França saiu ganhando eu falei cara não é impossível merecia ser eliminada é muito bom cara fez por merecer mas ainda não conquistou a Eurocopa toda essa eliminação claro eu concordo foi horrível ver a França jogando é que Portugal mereceu mais eliminação contra a França do que a França porque foi uma disputa de times merecendo essa Eurocopa tá com nível muito baixo a gente já falou aqui tá terrível cara muito baixo inclusive assim tem que ser dito a Copa América tem um nível muito mais alto que a Eurocopa hoje em dia eu acho também eu acho também quando a gente fala de Colômbia e Uruguai muito mais eles iam passar um carro nessa Inglaterra e nessa França passa o carro cara uma coisa de assim 2x0 no primeiro tempo tá tranquilo aí tô falando de coisas que eu nunca vou poder provar porque jamais vão acontecer sim por isso que fala exato e falo com muita segurança não preciso provar nada não sou Joe Texter porra exato digo mais se os deuses do futebol forem justos a Inglaterra também tá indo de base agora tá 1x1 aqui vamos falar na viagem do tempo daqui a pouco tomara que seja eliminada agora deixa eu te falar um bagulho se esse filho da puta desse Berryham ganhar essa porra dessa bola de ouro não vai pra rua pois é sem jogar nada na Euro tá exato um gol de bike mais nada pois é o gol de bike corta a corta com a partida do Vini contra o Paraguai pra mim vale a mesma merda é isso se levar em consideração e eu vi uma galera inclusive hater do Vini Junior fã de Neymar aproveitando porque o Brasil foi eliminado pra falar que o Vini Junior é uma merda tamo de olho hein tamo de olho caralho ridículo você só acompanha futebol um mês por ano e vem falar meia cara 4 anos vem falar bosta vamos se fuder pô é isso que eu queria dizer meu recado aqui não e outra coisa aqui tem uns caras fazendo campanha pro Rodrigo ganhar a bola de ouro se a Espanha for campeã aí também pelo amor de Deus se for dar a bola de ouro pra um volante pra tirar do Vini Junior aí realmente que perdeu que mamou o Vinícius na Champions League cara é caralho acabou caçada de tanto mamar o Vinícius e vem querer tirar a bola de ouro dele vai se fuder pô tá maluco não não dá não dá pra respeitar não vamos divergindo o tempo porque a final vem aí vou falar um pouquinho também da final que vai se desenhar aí se Deus quiser entre Espanha e Holanda vamos torcer Deus o Rodrigo ganha seis meses com a boca assada com hipoglose na berola da boca ó vamos falar hein enfim não deu a vontade que eu queria mas acabou que temos Inglaterra na final da Euro depois de bater a Holanda por 2x1 inclusive de virada um belo gol ali do querido Xavi Simons pra abrir o placar aí teve o pênalti o Harry Kane bateu ele sofreu bateu converteu empatou e no apagar das luzes antes da prorrogação o Lee Watkins que tinha entrado no lugar do Harry Kane fez um belo gol e virou o jogo pra Inglaterra então é isso teremos Inglaterra e Espanha na final da Eurocopa no fim de semana pra mim Espanha franco favorita e a bola de ouro do Vini está dependendo de um ótimo jogo de Jude Bellingham né se ele vencer fazendo um bom jogo eu acredito que ele possa sim ameaçar o reinado de Vini pela bola de ouro aí o favoritismo de Vini se não acho que a Eurocopa influenciar muita coisa mas vamos esperar vamos torcendo pelo Vini melhor no mundo acho que é merecido pela temporada que ele fez então vamos secando o Bellingham também porque nunca é demais cartinhas bonitinhas da batatinha momento ouvido correio enviadas para o endereço podcast arroba apelado na net ponto com ponto BR que também por coincidência do destino é a nossa chave Pix abraço pro Arthur Araújo que mandou o fato bizarro da semana lá do John Texter e também lê aqui a cartinha do José Lukeman que mandou um e-mail intitulado Vini Jr. e a seleção ele manda depois do último programa fiquei pensativo sobre o porquê do Vini nos encanta tanto no Real Madrid e tem deixado a desejar na seleção hoje quando escrevo esse e-mail o jogo contra o Uruguai já passou mas queria destacar meus comentários no Vini mesmo ele não estando em campo acho que ele reflete bem essa visão que tenho e o fato dele não jogar esse jogo também não poder jogar esse jogo também imagina o Vini no real imagina ele dando xilique em campo ele respondendo o Thiago Leifert me irritou tá inclusive puta que pariu Vinicius responde em campo carai fazendo falta desnecessária tomando amarelo por reclamação aí que entra Antielote e Florentino Pérez pra esses caras ninguém é maior que o Real Madrid nem um jogador nunca vai ser eu acho que esse posicionamento traz ordem pro time e faz os jogadores pensarem antes de tomar atitudes eu vejo eles jogando com a garra na seleção o problema é que é uma bagunça precisamos de uma estruturação urgente na CPF de cima pra baixo na CPF ele mandou aqui no documento era as pessoas físicas precisamos de dirigentes que consigam imprimir em campo o tamanho da seleção abraços do Zé concordo parcialmente com o Zé tá gente não sei você mas concordo que é um problema de gestão da CBF a gente falou isso do Edinaldo aqui mas era CBF como um todo concordo 100% cara desculpa eu tô no chat de PT tentando criar possibilidades de um jogo entre Colômbia e França pra ver quem ganharia tá bom porra por que caralho cara é mas aí eu tô colocando situações tipo os jogadores da França tem que jogar com as chuteiras invertidas sabe desculpa eu tô me divertindo muito cara tá olha só Vitinho você tem alguma coisa a dizer sobre o e-mail do José sobre o Vini a seleção cara eu acho que eu concordo assim eu acho que isso tudo influencia muito na postura do cara e acredito também que seja uma dificuldade do próprio Vinícius de não saber lidar com a pressão que é a seleção que eu acho na minha opinião uma pressão maior do que o real que se divide culturalmente pro brasileiro eu tenho dúvida que é é não sei cara eu acho que na minha opinião a seleção brasileira é um ele ser o jogador da seleção assim não sei acho que um peso muito grande pra administrar cara eu acho que a gente tem que aceitar que é nova essa situação pra ele também né é muito nova essa situação de ser o cara da seleção a sombra do Neymar até ano passado tava aí até o jogo contra o Uruguai o Neymar tava com a gente isso que eu ia comentar agora eu acho que esse lance do Neymar quando o Neymar tava na seleção todos eles né o Vini, o Rodrigo, o Rafinha esses caras todos eles jogavam pro Neymar sim eles demonstravam claramente que era isso e acho que eles não se prepararam pra não ter o Neymar pra ser agora é a gente isso eles são fãs do Neymar tão fãs que eles não prepararam pro cenário de não temos o Neymar e a gente tem que assumir no Real Madrid o Benzemaia eles tiveram que assumir então sim eu acho que isso tudo influencia o único adendo que eu falei parcialmente é isso acho que tem muito a ver com isso também de ser um cenário muito novo pro Vini, pro Rodrigo ter que assumir esse protagonismo todo na seleção e cara acho que isso tem que virar pressão tem que virar cobrança sim eles tem que ser cobrados por isso justamente porque eu acho que eles tem plenas condições de entregar mano quando eu vi o Vini responder ao Thiago Leifert eu fiquei maluco de revoltado eu falei caralho Vini você responde racista do melhor jeito possível em campo você é cobrado no Real Madrid do melhor jeito possível aí o Thiago Leifert o Thiago Leifert sapatênis faz um vídeo sobre você e você fica puto cara o mental do Vini tá no caralho pô foi pra bosta entendeu mas é o que a gente falou durante toda a Copa América né mano tem ele tá bem bem desequilibrado durante a Copa América não só ele eu acho que todos os outros jogadores também tá eles tão e eu acho que é muito dessa questão de ter essa pressão de não conseguir responder em campo e aí todo mundo fica pilhado desse jeito mas é algo que não pode acontecer e a seleção tinha que estar blindando os jogadores cara todas essas paradas que acontecem reações do Vini tanto em campo quanto fora a declaração do Hendrick o Andréas Pereira mano tudo isso tinha que ter sido blindado a seleção tinha que estar sendo claro que não é passar a mão na cabeça dos jogadores jogando mal mas é tipo evitar justamente que isso influencie a cabeça deles cara e não tá acontecendo então é mais uma falha aí da estrutura da CBF da seleção em si total enfim obrigado Zé pelo seu e-mail mandem vocês também cartinhas para podcast arroba peladranet.com.br vamos para comentrochas pelo Instagram dos últimos dois episódios começando pelo 676 Vitor Verso da Marmita um intervalo que a gente gravou eu, Vitinho e o Vitor Soares se passar de 100 comentários passaram então vamos ler aqui dois comentrochas cada um no intervalo vamos lá vocês estão com ele aberto aí? eu tô e eu tenho o meu comentário aqui vai lá Maidan eu comentei aqui né eu não participo do programa os caras elogiam o Neymar denúncia e aí tá o povo está comigo crimes cometidos não pode deixar o Vitor Verso acontecer precisamos de você Maidan Sexo o povo está comigo o povo está com Maidan Sexo Vitinho da Comédia mais um comentrocha comentrocha do Paulo Vico falou eu gosto que o Vitor do história em meia hora é todo educado e intelectual aí chega no pelada e ele ri de pinto mais um comentrocha aqui do Conselho Silva que mandou porra tinha ouvido o último Vitor Verso sem saber quem era o Vitor Professor aí vi ele nos três elementos e nem me toquei só vim me tocar nesse programa agora que ele falou do livro reconcílio você é burro né vai lá mais um comentrocha Maidan Valber de Assis comentou aqui o texto a cheirinha show é infantil minha vida é uma mentira não sei porquê tá bom mas tá certo e tá errado mais um comentrocha Vitinho comentrocha do Bruno Marcos Monteiro que falou toda a sequência da marmita merece merece melhor programa da história melhor programa da história concordo viu não participei mas ouvi o programa e tive que elogiar meus companheiros aqui porque foi muito boa é verdade elogiou antes inclusive muito bom e ó o senhor Leandro Lima mandou levei minha esposa comer fora e fui preso por pagar a comanda dela agora estou procurando advogado para verificar se a lei só vale quando uma comida está dentro de um isopor de marmita levei minha esposa comer fora e fui preso aí ele mandou de novo o mesmo comentário rolado no outro mas tá bom obrigado Leandro Lima belo relato é que ele foi preso duas vezes mais um comentou então agora vamos ler ali do 677 a Colômbia gritou olé vírgula bicho programa passado em que comentamos empate contra a Colômbia horroroso vai lá Leandro começa aí o Felipe Artemio trouxe um fato muito interessante aqui cara a LDU enfrentará um time chamado Banana Bonita fica a pergunta a banana de vocês é bonita? não o suficiente para ver o nome de time e eu fui ver cara puta merda o time chama Bonita a principal característica da banana o time chama Bonita mas saborosa é né o time chama Bonita que coisa linda eu amei isso que lindo cara que lindo de verdade e qual que é o mascote do time? eu fiquei curioso é uma maçã é o bacana é o bacana faz o comentou chamitinho vamos lá comentou o chão do Daniel Moreira que falou realmente se tivesse o Neymar no jogo contra o Uruguai a gente perderia antes dos pênaltes verdade seria menos vergonha também acho de repente o Neymar teria feito o que ele fez na Copa América 2015 né que é brigar depois do jogo ser expulso contra a Colômbia pegar quatro jogo de gancho Rangel Vitor mandou aqui Inglaterra tem obrigação de chegar na final vindo futuro esse momento você tá jogando assim viu Rangel tá complicado mais um comentrouxa menino Fernando Maidano essa sequência aqui eu achei linda o Vitor Tatu falou Dorival Júnior vai chocar o mundo pode printar aí o Bom Dia Luiz falou só se o mundo for um ovo e Dorival a galinha mais um comentrouxa menino Vitinho comentrouxa do Carlos Magno que falou aqui vocês não falarem tom em felinos na cultura pop sem A deveria ser motivo de prisão eu falei eu falei depois eu esqueci né mas eu acabei lembrando por fim o Alexandre Viana mandou o tempo vai inocentar o psicólogo caraca nada pode inocentar o psicólogo eu falei isso nos programas passados eu não acredito no trabalho do Fernando Diniz em seleção acho que a filosofia do trabalho dele não funciona em seleção aliás em clube também já tá difícil de funcionar imagina em seleção mas dito isso eu não veria problema no Fernando Diniz ter sido efetivado pela seleção o problema dele o principal é que ele era interino ele dividiu o trabalho com o Fluminense não dá não dá gente sério isso é o principal crime da fase do Fernando Diniz é acho que ele teria tido um desempenho melhor se ele tivesse sido técnico só da seleção brasileira sim também acho também acho acho que não teria sido um terrível eu acho que teria sido ruim também mas cara sinceramente não dá não o Diniz também teve o seu 5x1 contra a Bolívia né que iludiu todo mundo tem é não o Tielotti pode ficar aí na Espanha a seleção brasileira já tem técnico né nossa já temos treinador já temos treinador cumpra seu contrato puta merda o André Hernan caralho puta que delícia de tweet cara que maravilhoso é isso então gente chegamos ao fim do programa de hoje hashtag calotelli grande paquetal beijo pra você agora se vire e lá a pergunta da semana como salvar a seleção brasileira de novo é uma pergunta agora vocês digam aí vocês acham que tem que sair do rival que não tem quem que tem que ficar de fora tem que sair o Abel pô a gente já sabe disso não é possível é isso vamos resolver vamos matar dois coelhos numa numa caralhada só é isso já tira essa porra desse portuguaio que fala portuguaio é isso é assim mesmo uruguês tira esse portuguaio e outra coisa também Matheus Pereira com a 10 resolve é isso então gente chegamos ao inclusive Felipe Coutinho está disponível viu seleção brasileira provavelmente ele vai fazer 40 gols nos próximos 4 jogos aí vocês ficam já de olho nele porque vai ser foda demais imaginou que a seleção do campeonato no final vai ser metade do time do Cruzeiro e metade do Vasco é isso vai ser foda viu cara caralho puta que pariu eu se sou o Vasco e o Cruzeiro já sai do Brasileirão começa a fazer tour pelo Brasil jogando em várias cidades um contra o outro foda-se só pelo espetáculo não rebaixa olha que lindo só a favor é isso então gente um beijo um queijo fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um Peladranete valeu alegria melhor solução pra não cair é sair do campeonato exato só Corinthians dá uma olhada aí Augusto Mello eu já falei que podia falir o Corinthians ia acabar que aí não ia ser rebaixado não vai pra MLS na MLS o Corinthians pega o nosso terceiro lugar pelo menos terceiro caralho o Yuri Alberto na MLS mete gol demais caralho o pé que tá arrebentando na MLS tô zoando nossos colaboradores chegamos sem só tirinha pra aquele bloco gostoso demais que bloco é esse testostas é isso aí Vitor agora é hora de mandar aquele abração pra galera que colaborou com 10 reais ou mais em junho de 2024 junho alegria e tranquilidade um abraço pra todos vocês muito obrigado lembrando que é uma recompensa pra quem colabora no Apoia-se no Patreon ou no Pix e pra quem quer colaborar peladranet.com.br tem todas as informações pra te ajudar ajude com a partir de um real abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário André Stabler Arthur Takeshi Gonçalves Murakawa Brian Kassenhuk Bruno Burkart Caio Mandolese Charles Miller Concilio Silva Davi Andrade Emerson Henrique Azevedo Evilásio Costa Jr Felipe Frouf Jorge Alfradique Guilherme Macedo Gustavo Alves Mota Gustavo Marques Leite Herbert Souza Igor Truss Jonathan Romão João Pedro Domiciano de Oliveira José Wellington de Moramelo Josué Solano de Barros Júlio César de Barros Oliveira Júlio César Oliveira Cabral Leonardo Lula Quimanete Luan Germano Lucas de Oliveira Andrade Lucas Freitas Luiz Alberto de Seixas Butes Luiz Guilherme de Santos da Silva Mariana Feitosa Nicolas Valcarcel Pedro Láuria Robson de Souza Rodrigo Pimentel Talita de Almeida Rodrigues Tiago Rocha Tiago Vaz Teu Patux Vander Alvas Vander Carlos Ribeiro Vila Nova Vinícius Renan Lauro Irmão Moreira Vitor Mota Vigueirelli Tiago Lins Diego Santos Leandro Borges Marcelo São Martinho Cabral Hassan Jorge Bruno Marques Monteiro Pedro Bonifácio Rafael Matiz Rainer Bobuena Costa Tiago De Cesar Felipe Pastor Leonardo Pimentel Bruno Franzini Bruno Macedo Adriel Romero Bruno Kelton Daniel Oliveira Almirante Eles tem Mone Menezes de Oliveira Fernando Bilieri Fernando de Araújo Brandão Filho Gabriel Lopes dos Santos Luca Viana Luiz Fernando Libarino Marco Antônio Massim da Silva Paulo Henrique de Souza Alves Rafael Clementino dos Santos Rafael Piccoli Stefano Belotti Thomas Rodrigues Vinícius Lima Silva David Gilvan Marco Antônio Rodrigues Jr O Marcão Henrique Zani Natália Cuxar Pedro Henrique de Paula Lemos Vitor Rodrigues Daniel Moreira Albert José Lucas Penetra Rafael de Souza Tiago Roncales Felipe Artêmio Felipe Miranda Lucas do Fofo Tatiana Oliveira Ferreira Bruno Vieira Silva Ítalo Rossi Lucas Muito obrigado a todos vocês que acreditam no Peladranet que é o sonho da minha vida esse programa então muito obrigado por colaborarem com o valor que coube no orçamento de vocês em especial para a galera citada aqui que colaborou com 10 reais ou mais e teve direito a essa recompensa um beijo um beijo que Deus abençoe a todos vocês obrigado pela audiência tamo junto e obrigado valeu alegria tranquilidade brigadão e aí e aí Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui, aqui Vamos adorar o Testotirinha Show Uau, meu senhor galera Mas o Testotirinha É o Brasil Uau, e aí, tudo bem, beleza? Belezura A alergia Estancou o sangue aí, Vidani? Estanquei Mas tudo bem? Já botei o papel no nariz E agora já resolveu E o do Testotirinha, você não tá sangrando? O meu não Legal, que bom Nossa, que coisa Então vamos definir onde no programa de hoje O primeiro é o Maidana Olha O segundo é o Vitinho Olha O terceiro é o Vidani Olha Ah não, cara, é o Gugu do Pânico Então Eu gosto Eu assistia muito Há quantos anos na época? Oito Tá bom Tava na época de assistir com oito anos Tem que assistir É, a criança gosta, exato Nessa época todo mundo no Brasil tinha oito anos Exato O Vitinho tinha literalmente oito anos Sim, exatamente oito anos Então vamos aqui Rodando a roleta pra primeira categoria do programa de hoje Eu quero um nome de doce Ai Ele vai tirar uma letra Sem a letra O Vai, Maidana Caralho, sem a letra O Meu Deus Quindim Boa, vai Vindim Udim Bom dia Boa, vai Vindim Belidim Sacanagem, sacanagem, peraí Sacanagem Eu vou com sem a letra O Super Saiyajin Bala Bala é doce Bala, vai tomar no cu É Bala, aí é complicado Porque aí você vai falar banana Não, tá bom, vai Doce é uma coisa Fruta é outra Então tá bom E a fruta é doce Porque ela é um doce É um doce Você sabe o que é um doce Então tá bom Mais uma olhada Vai, Maidana Bananada Tá bom Filha da puta Vai, Vindim Chiclete Boa, vai Vindim Marmelada Filha da puta Caraca Fui pro sítio também Fui pro sítio também Que a goiabada tem Aí fudeu Sítio normal com uma bela vista Vamos pra mais uma olhada Vai, Maidana Caraca, mano Peraí Que isso Não, calma, calma Ih, rapaz O Raul perguntou Geleia, doce Boa, 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 boa Filha da puta Vai, Vindim Mousse Boa, e mousse tem U Não, peraí Mousse tem U Não, é com U Mousse Peraí, mousse em português Escreve com U mesmo Peraí, deixa eu ver aqui É, pô, é M-U-2-S-I-E M-U-C-I Cara, eu não sei se mousse Em português é M-U-S-S-E Não, viu Tô uma olhada aqui Peraí Ah, pode estar colocando Esse aí Por que se a gente pronuncia mousse Aí é putaria, entendeu Ó, no Wikipedia Tá escrito A mousse do francês Mousse Mas mousse tá M-U-S-S-E Então eu vou acreditar Boa Aí, boa Vai, Vindim É, gelatina, né Caralho Geleia vale E gelatina também vale Mais uma olhada Creme brulé Caralho, muito bom Pô, eu acho que a gente tinha que dar o prêmio pro Maidana agora Vai, Vindim Vai, Vindim Vai você Ah Porra, é senhor, né Caldo Peire Caralho, hein, gente Caldo Peire, pô Falha italiana Muito bom Muito bom Caraca, Vindim arregaçou, mano Vai, Vindim Eu vou com canjica Caralho Mais uma olhada Vai, Vindim Porra, vocês estão muito bons Isso aí Isso aí, cara Cara, não é possível Tem esse tanto de doce aí no mundo, não Eita Caraca Porra, cocada tem ó Cocada? Quem trouxe 41? Eles não trouxam 42? É, atenção Cara, o Zidane Foi o momento cocada Não tem Não tem mais nada O pau do Peire, vai Vai, Vindim Porra, é foda, hein Foda porque o brigadeiro, o beijinho Tudo é com ó, né Essas porras Pô, fiz um brigadeiro ontem absurdo, tá Caralho Ele não tinha ó? Não Era brigadeiro Vai tomar no cu, né Por que a gente rir Por que a gente rir Cara, de verdade Esse é meu último Se o Zidane tiver mais Eu vou ficar muito puto Pavê Boa Vai, Vindim Eu vou com o... Curau Vermelho Pula Porra, vamos decretar empate Cada um pomada e fechou Não, vamos mais uma rodada nessa mesma categoria Vamos continuar Vai, Vindim Caralho, cara Porra, doce senhor Cu, né Quê? Cu Se não valer Eu sou maluco Não vale cu agora Não vale, não pode Eu vou aceitar, vou aceitar Vai, Vindim É... Nossa, que ódio Eu lembrei de dois Puta que pariu Rabanada Olha Não é possível, cara Como é que você faz o caralho Mais uma rodada O cara é um gênio do doce agora Rabanada e rabatou O Einstein é o Einstein do doce O diabético brasileiro Todos os doces que existem Caralho, cara Peraí Café é Se eu quiser pôr açúcar no meu café Vai se fudir Errou, errou Vai, Vindim Cara Não, não é possível que você tenha mais um Não é possível Surpresa de uva Nossa, não é possível Que filho da puta Esgraçado, de verdade O homem diabete Caralho Me dá a minha injeção de insulina Que eu vou pra casa agora Senão ele vai cortar o pé Vai lá Parabéns, Vindim Muito obrigado Ninguém chega no peso que eu cheguei Com pouco conhecimento de doce Muito bom Porra, na hora que o Vindim falou o cu Eu lembrei de cuca Muito bom Cuca é bom, hein É verdade Muito bom Se não o treinador, hein Treinador é o rolo Não o treinador, esse é terrível Fiquei feliz que eu consegui Colocar um cu doce aqui Valeu Valeu, foi bom, cara Que feliz Bom demais E eu achei que o Vindim ia lembrar do sagu Sagu é bom demais Sagu é muito bom Caralho, cara Eu adoro sagu É, sobremesa de velho Aí eu achei que você ia lembrar É, eu fiquei triste Que eu perdi o meu creme de mamão Papai com licor de cassis Porque tem um O Dois No mamão e no licor Pô, grande rodada, hein Foi bom Impressionante Grande, grande, grande O Danete Valeria Valeria também, né O Chandel Valeria Pô, Danete Valeria Aí você vai pra marca E tem só mais um Isso E o Danete E o Danete É só o Danete Lembrei de mais nada Então é isso aí Valeu, parabéns Vindim Valeu, parabéns você É nóis Então beijo, queijo Até semana que vem Pra mais um programa Tchau, tchau pessoal Valeu Alegria Alegria Cigarro doce Cigarro Tem Rô Um de melancia Valia, né Mas tem Rô Mas aí tem cigarretes Cigarretes Banheiro Ai, tem Rô também Puta, tem biju, né Biju, o bijuzinho O cigarrinho de Puta, biju sim, hein Caraca É, de Ah, biju Pensei no biju mesmo No tec, 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 tec No quê? Aquele cara que vende biju na rua Fazendo tac, 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 tac Com a placa Ah, tá Caralho, que referência que foi essa Pô, eu só conheço o biju assim Pô, na moral O que eu amassava agora O algodão doce inteiro Aqui na minha frente Você tava louco É brincadeira, hein Nossa É porque é muito fácil também, né O negócio não existe É muito bom, pô Eu acho que eu consigo comer Sete quilos de algodão doce É Pô, assim E você fica tirando O algodão doce com a mão Como se fosse cabelo Eu fico afim de Nossa, tô comendo o cabelo Do Cid Moreira Aquela que delícia Eu nunca tive essa visão Não Só eu Tá bom Só você Com certeza só você Mais próximo que você chegou de comer A Super Nanny O cabelo atual do Sidney Magal